Música Sportbet.io, aqui da Mais Green. Vem pra Yo. Fala turma, mais um podcast de Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia Você que estava aí ligadinho no Youtube do Jogo Aberto Vem com a gente porque hoje a gente vai ter mais uma oportunidade Mais um convidado especial Um treinador que venceu em um dos melhores times do futebol brasileiro E maiores times do futebol brasileiro Currículo invejável Hoje trabalha fora do Brasil Mas obviamente mais pra frente ele vai voltar a trabalhar no futebol brasileiro Por causa de toda essa dinâmica Já aproveitar e agradecer a esportesbet.eu A nossa patrocinadora Master, Grupo Vibra Braço digital lá do Grupo Bandeirantes E Experiência, onde está localizado o nosso belíssimo estúdio Desde já, fazer um agradecimento muito especial ao convidado Tá de férias, tirou um tempinho pra bater um papo aqui com a gente Eu conheço já um pouco do trabalho dele Mas do meu lado eu quero conhecer um pouquinho mais da vida pessoal De como ele chegou a ser esse grande treinador E também entender o que anda acontecendo dentro do campo Os treinamentos, porque eu já estou retirado já tem um tempinho né E trabalho com comunicação, então eu não estou muito ligado com o que está acontecendo não Chico, sei que você tem moral com ele Tá bom Mas ele me falou que você não jogaria no time dele Brincadeira Eu tenho certeza que eu não jogaria Mais um Chico, tudo bem irmão? Tudo bem irmão Muito feliz, muito feliz Você que está chegando aí, deixa aquele like no vídeo Te inscreve no canal também A gente está numa batida muito boa Com muitas novidades, nomes assim incríveis aqui E com uma audiência também muito grande E aí você inscrito no canal, não custa nada Você não tira nenhum dinheiro do bolso Você recebe a notificação cada vez que a gente publicar um vídeo novo Um conteúdo novo aqui, beleza? Muito feliz porque assim, eu já entrevistei ele algumas vezes Naquela, naquilo que a gente chama do jornalismo do quebra-queixo né Que é o microfone ali, frente a frente Muitas vezes pegando uma resposta mais factual Do que vai acontecer, do que está acontecendo e tudo mais E eu queria, há muito tempo eu queria fazer uma entrevista desse tipo que a gente faz aqui Que é descobrir um pouco mais das origens desse grande treinador Da carreira, de como ele chegou até aqui Então, com vocês, Fábio Carilli Que isso, moral Bem-vindo, de verdade Carilli Que honra Engrandece demais o nosso trabalho Eu sempre falo aqui para os nossos convidados Tudo que a gente tira do papel, todo projeto que a gente tira do papel Obviamente tem uma ansiedade Poxa, será que vai dar certo? E o podcast foi isso né Chico A gente conversou, vamos fazer nesse formato, vamos nessa linha Todo mundo, cara vamos nessa linha O ano passado foi um ano obviamente de construção Esse ano a gente graças a Deus se firmou né Nas plataformas E ter um treinador do teu calibre No nosso projeto, no nosso podcast Engrandece demais Eu sei que você está de férias, você quer curtir, quer estar com a família É tirar um tempinho para estar aqui com a gente Significa muito né Chico? Verdade Para o nosso time do podcast, então muito obrigado Bem-vindo Eu que agradeço a oportunidade Denilson, Chico de estar aqui com vocês Já fui para Sertãozinho, tem cinco dias que eu estou aqui Mas já voltei Então quando o Bruno falou dessa possibilidade de estar com vocês aqui Eu falei, não, volto para São Paulo para fazer com certeza Obrigado Muito obrigado Bom, eu estava fazendo a minha lição de casa E normalmente eu fico pensando Poxa, como que eu vou começar o podcast? Como que eu vou começar? Qual a primeira pergunta que eu vou fazer? Você logo no seu primeiro ano como treinador efetivado do Corinthians Você já saiu ganhando tudo Você ganhou paulista, você ganhou brasileiro Ganha paulista, aí sai Então você passou ali um ano, um ano e meio Ganhando tudo num gigante do futebol brasileiro Porque você teve uma experiência, uma larga experiência como auxiliar De aprendizado e tal De repente cai no teu colo Dirigiu um Corinthians a ser efetivado E um ano e meio de muitas conquistas significativas Tentar resgatar um pouco desse sentimento Dessas conquistas, Carilho E essa decisão da diretoria em te efetivar naquele momento Sim, Denilson Estava de férias em dezembro de 16 E o Corinthians nunca me chamou nas férias Para vir para São Paulo Para conversar, para perguntar Nunca Sempre, Fábio, oferecer esse jogador O que você acha? Mas as coisas técnicas Desculpa, você já estava há 10 anos Oito anos Oito anos Oito anos como auxiliar Você já estava há muito tempo ali E aí toca o telefone no dia 20 21 de dezembro Fábio, tem como você estar aqui amanhã? Falei, sim, claro, né? Peguei o telefone, entrei na internet Corinthians não tinha definido técnico nenhum ainda Falei para o meu pai, né? Pai, eles vão me oferecer para ser técnico Meu pai na hora Pega, pega, pega Se não der certo, você já foi técnico do Corinthians E minha mãe do lado Você está tão bem como auxiliar Fica quietinho, né? Essa é uma decisão difícil de tomar, né? Porque você está numa teórica zona de conforto Você está dentro de uma estabilidade Funcionário do clube Sempre apagando um incêndio ali E aqui Trabalhou com grandes nomes Renomados e tudo mais E aí, de repente Cair no colo para ser o técnico efetivo É difícil, né? É, e aí eu fui para São Paulo O Alessandro, o Flávio Adalto É, Fabio, rapidinho Foi uma conversa Quer ser técnico, quer assumir? A gente quer que você assuma Na lata, sim É, a hora sim Ah, mas você não vai nem pensar Eu já vim viajar Na viagem eu já vim pensando, né? Caraca Não sei se eu vou ter uma outra oportunidade dessa Eu lembro que eu vou para a coletiva Nem sabia que até naquele mesmo dia Eu saio da sala do presidente do Corinthians Vou lá já para Era ainda no Parque São Jorge A entrevista Fala, não, a partir de hoje eu sou técnico Eu falei para o Alessandro e para o Flávio Adalto Não volto mais para o auxiliar Daqui eu vou ser técnico, né? E assim começou, né? Então foram oito anos como auxiliar Que eu costumo dizer, né? Já falei várias vezes Que não ia ter faculdade Que me ensinou o dia a dia Então o Corinthians me deu toda essa oportunidade Minha gratidão pelo Corinthians É enorme por tudo Pela mudança que eu tive na minha vida Sim, porque não deve ter sido fácil Apesar de toda a experiência Que você foi construindo E que eu acho que o processo que você teve Que eu acho que é o processo ideal, né? Que é você começar ali como auxiliar E ir aprendendo, entendendo Quando eu parei de jogar futebol A minha ideia era ser um elo ali de ligação Dentro de um vestiário Não propriamente um auxiliar Mas um executivo do futebol Tentar ser a ligação do treinador com o jogador Porque a gente sabe que às vezes o jogador Se sente tímido em falar com o treinador Em expor Você é do tipo do treinador Que consegue detectar esse tipo de comportamento Dos seus jogadores De trocar uma ideia com quem acha que está mal Ou chamar atenção na frente do grupo De outros que precisam Você conseguiu ao longo da sua trajetória Ter esse entendimento, Carilli? Sim, Denilson E para mim foram dois anos e meio com o Mano E cinco anos com o Tite Foram os técnicos que mais tempo eu fiquei E hoje, diferente, né? Eu sou 7'3 Se eu não me engano você é 7'7, né? 7'6 ou 7'7? Eu sou 7'7 E a gente veio de uma geração Onde os jogadores se comunicavam Falavam muito Tinha vários técnicos dentro de campo Essa era uma verdade Que hoje não tem mais Sim Hoje é difícil você tirar É mesmo? É, hoje a molecada é muito quieta É difícil você achar um líder E dar faixa de capitão Antes é... Caramba Falando do Corinthians Assim, o último que eu vi com esse perfil Foi o William Né? Depois veio o Tite Por não ter um Começou a mudar a abraçadeira Sim Começou a dar Cada jogo era um Que eu também trago isso como ideia hoje Então é difícil Não ter mais líderes Que nem tinha antigamente Então Por isso que eu gosto de fazer As reuniões individual Cara a cara Você vai percebendo Ele vai se abrir Para falar Sim Em grupo É difícil ter alguém para falar Hoje está difícil Dá mais timidez, né? É, eu não tinha essa ideia Porque, assim A gente Nesse Corinthians aí De 2023 A gente tinha vários jogadores experientes Mas aí também tem a ver com isso Outra geração E também acho que Dependendo da rodagem do jogador Você identifica mais fácil Agora o jovem que surge Já ter a personalidade Para ser um capitão Talvez seja mais raro O William Mas o William também Não tem esse perfil, né? O William que você está falando É o William Chelsea? Capita, zagueiro Ah, zagueira Ah, não Que susto É, porque o William Chelsea também É, porque o William Chelsea Não tem esse perfil Ele é mais Ah, bom Ele é chamado de Capita Ah, não Ah, sim Ele tem a postura Não, sim Ele tem a postura Eu conheço ele Porque eu estava Eu tenho reparado muito O Carilho De um tempo para cá A gente está falando muito Sobre a formação Desses atletas, né? Recentemente As eliminatórias Quando o Brasil perdeu Os últimos jogos As eliminatórias A crítica em cima Do Fernando Diniz E tal Me despertou um pensamento De Será que nós brasileiros Não estamos pensando Que a seleção atual Os jogadores atuais No modo geral Não só os que estão Frequentando a seleção brasileira Tem uma característica Diferente Da nossa época Né? Daquela parada De dar show De dar o espetáculo E ganhar jogo Será que a gente Não tem que aceitar Uma realidade diferente De um jogo Mais competitivo Mais para o resultado, né? Mais para o resultado Será que a gente Também não está Então, Denilson Olha, eu vou falar De uma coisa aqui Por causa de característica Que você viveu isso Pra mim Os dois títulos mundiais Da seleção brasileira Ela foi de muita marcação E com jogadores Que resolviam na frente Fato Então, Jorginho sempre foi lateral Nunca foi ala Branco Falando, Roberto Carlos Cafu Ainda falando do ano de vocês Era uma linha de cinco Sim Com o Edmilson Com o Gilberto Pela frente E jogadores que decidiam Na frente Muitos Não tem dúvida Não é aquele time De espetáculo Só que chegava no pé Desses caras Falando de 2002 Quantos teve melhor do mundo? Ronaldo Ronaldo E Rivaldo Pelo menos E o Kaká no banco Que depois foi Exato E jogadores no nível E o Roberto ali Como o melhor jogador Da posição O Cafu Melhor jogador da posição Durante muito tempo Então, assim Hoje Se fala muito Mas se você pegar a história E não vai falar o que Dos zagueiros da seleção Dessa época Bom, os jogadores Mas era fechado Era bem organizado E quando chegava a bola No pé de vocês Ali na frente Quando você participou Vocês faziam a diferença Essa é a verdade Então, daqui a pouquinho Está achando que tem Que todo mundo jogar Que tem que zagueiro Sair com um passe lindo Passe bonito Sendo que a primeira coisa De um zagueiro é marcar Nem que fala Goleiro tem que jogar Com os pés no primeiro Porque o goleiro tem que pegar com a mão O Vangelo Timburgo fala isso Tem que ser bom com as mãos Primeiro Depois Você vai tirar o Cássio Do seu time Porque ele não joga com os pés E o que ele já fez Embaixo da trave Então, a gente tem que ter muito cuidado Com o que se fala Com o que se quer E o que se pensa Dentro do futebol Só pegando esse gancho Em termos de identidade de jogo Até Tem alguns Um rótulo específico Não vou falar alguns Um rótulo específico Que eu acho particularmente Muito injusto Que atribuem a você Que é de um técnico Mais cauteloso Que em 2017 O Corinthians jogava Por uma bola E eu sempre discuti isso Com alguns amigos Falando Cara, aquele time jogava Muita bola do meio pra frente também Você tinha um Rodriguinho iluminado Você tinha um Jô lá Que resolvia Tinha uma defesa sólida É verdade, né? E é a receita normalmente Pra se ganhar Campeonatos brasileiros Mas o que você acha Quando as pessoas Te rotulam dessa maneira Como um retranqueiro Assim, Chico Eu não tenho dúvidas nenhuma Que em 2019 Eu era totalmente reativo Com aquilo que eu tinha No Corinthians Eu não tenho dúvida disso Mas eu briguei muito Com a imprensa, né? Acho que as coisas aconteceram De uma forma muito rápida Na minha vida Não sub Conduzi algumas situações Com a imprensa Que eu levei E quis enfrentar É legal você fazer Essa autocrítica Sim, sim Sim, é um aprendizado Total Exatamente Ser técnico no Corinthians No Brasil, né? No geral, né? É maior que o Corinthians E técnico aqui é tenso E começando a carreira, né? É, se você ganha de um Por que você não ganhou de dois? Se você ganha de dois Por que você não ganhou de três? Aqui é terrível E aí Então 2019 E eu falo assim Sem problema Meu lado sincero também Muitas vezes atrapalha Nessa questão de vir falar Mas 2019 A minha zaga Era Manuel e Henrique E eu acho que Pra você começar A esboçar um time Você tem que começar Pelos seus zagueiros Pra eu marcar a pressão lá Eu preciso de um zagueiro rápido aqui Como é que vai correr atrás De atacante pra 50 metros E com respeito aos atletas Eles não eram Zagueiros rápidos E deram um resultado muito bom Dentro das características dele Campeão paulista Semifinal do Sul-Americano E um pouquinho antes De ser mandado embora Em novembro A gente chegou a ficar em quarto No Brasileiro Olha aí Mas 2017 Denilson, Chico Não foi o time Que ficou mais com a bola no pé Mas foi o time Que mais trocou passe Na competição Opa É, tem esses dados, né? O Bruno Mais triangulou Mais chegou E pra mim O melhor time meu Que eu dirigi no Corinthians Foi o de 18 Eu não tenho dúvida disso O Jô foi embora Não deu certo o Kazin Então eu joguei 109 Nossa, Kazin Eu joguei Joguei 109 E a gente tem gols Assim de ficar 1 minuto e 23 Contra o Palmeiras Sem o Palmeiras tocar Contra o Paraná Clube 1 e 17 Vários gols Com 40 a 50 segundos Na bola No campo ofensivo Como é que você joga? Eu não lembro disso Saiu o Jô, né? E tal Aí você falou Que testou o Kazin Não deu certo Aí você jogava 100 e 9 Como é que era o teu time? Você lembra? Romero pela direita Clayson pela esquerda Jadson e Rodriguinho por dentro Pô, mas aí um quarteto também Com o Gabriel e René Ou o Gabriel e Michael Que tava pra ir pra Ucrânia Era o Sid Clay Lateral esquerdo Que apoiava bem Voltando a falar de 17 Acho que um ganho Que o Corinthians teve Dois meninos Com muita personalidade Que a gente não esperava Que ia dar uma resposta Tão grande Que foi o Arana e o Michael Pegaram a camisa E o 17 O Arana impressionante O Arana deitou nesse O Arana impressionante E é muito bom o jogador A gente fala muito, Carilli Dessa formação Você citou agora Os jogadores mais jovens Que surgiram Como que você enxerga Hoje a formação Desses jogadores Ali o sub Alguma coisa 15, 16, 17 Como é que tá essa formação Desses jogadores Acho muito ruim Tá ruim? Muito ruim Porque eu ouço muito o Alex Que hoje tá tendo a experiência De ser treinador Enfim, não fez ainda Um grande trabalho Ele tava no Havaí recentemente Acabou saindo e tal Vejo muito ele falando Sobre a base Sobre essa formação Que em algum momento Ele chega no vestiário Pra alguém Ou chegou pra alguém Falou alguma situação Técnico O cara não sabia Ele falou Poxa O cara já tinha que chegar lá Naquele profissional Naquele nível Que ele tinha que estar Ele já tinha que estar Sabendo dessa informação E aí Como é que você enxerga Essa formação Hoje no futebol brasileiro? O Alex A gente já falou Um pouquinho sobre isso Eu joguei com o Alex No Curitiba Em 96 E a gente já conversou Um pouquinho sobre isso Não se faz mais trabalho técnico Vai ter algum motivo Carilli? Cobrança Por resultado Ainda na base Ainda na base Então os técnicos Você vê os jogadores Muito bem Claro A questão de posicionamento Num 3-5-2 Num 4-3-3 Enfim Você passa a informação rapidinho Eles pegam Mas um passe simples Com o pé direito Quem é canhoto De 5 metros Muitas vezes não sai Um gesto de cabeceio Essas coisas que me incomodam O fundamento Exato Eu tenho certeza Que você pegou Porque você é 4 anos Eu comecei no 15 de Jaú Com 19 anos Eu trabalhei até 19 anos Numa usina E fui pro futebol Com 19 anos Minha vida no futebol Ela é Muitas coisas diferentes Assim E eu lembro que lá em Jaú Tinha a tal Da bolinha de borracha E agora lá no Japão E agora no Japão Termina treino Você pega uns 12, 15 japoneses Pega a bolinha de tênis Eu paro no canto do campo E fico vendo Esses caras O que eles fazem Com uma bolinha de tênis Então tecnicamente O japonês é um absurdo Está muito à nossa frente Individualmente A gente vê que a seleção Muitas vezes não sabe Que o gol está ali Precisa ser mais Mais agressivo Mas com a bola Cortinho Domínio Passas Batida na bola E essa intimidade Com a bola É um absurdo E falta pra nós hoje E não é culpa dos técnicos Não é culpa dos técnicos É culpa da cobrança De que já tem que ganhar Eu ouvi na época Que eu era técnico Sub-13 Corinthians e Palmeiras Deu briga Que loucura Então eu acho que Está passando do limite Está ficando pra trás Algumas coisas que são básicas Para um jogador A responsabilidade Desse gestor da base É muito parecida Vamos ver se eu consigo Formular essa pergunta É muito parecida Com o que o gestor Do profissional Que é desviar Essa responsabilidade Porque ele também tem que ter Uma tomada de decisão É ele que contrata Esse treinador É ele que tem que dar Essa segurança De falar pra ele Deixa eu falar Eu quero que você forme Aqui um cidadão Mas eu quero que você Forme um atleta Esse cara tem que chegar lá Com 18 anos 19 profissional Tem que estar pronto Mesmo que o resultado Não venha É isso Eu acho que também tem isso O resultado está à frente Da formação E não pode E se você formar Esses atletas individualmente Tecnicamente bem É claro que ali na frente O resultado vai aparecer Só que está passando Está passando na frente E a gente está tendo Muitos problemas Eu acho que está Estourando no profissional Está estourando no profissional Está estourando no profissional Aí o técnico Muitas vezes no profissional Que vai ter que fazer isso E muitas vezes não tem tempo Exato Muitas vezes não A maioria Não tem Por isso que a gente fica Falando de reformulação E de nível de seleção brasileira Assim Porque não tem mais jogadores assados Porque eu acho Que vem aí atrás Aqui no comecinho Que está Essa formação Ela está equivocada Essa questão Que você falou Do diretor Fazer isso Ainda acho Ainda penso Pelas poucas pessoas Que eu converso sobre isso Que há uma distância Muito grande Do profissional para a base Esse é um outro detalhe Muitas vezes Os CTs são em lugares Distantes E muitas vezes Quando é próximo Eu não posso ir lá Esse aqui não pode vir aqui E eu sei bem Que eu já vivi isso também Que coisa Eu já vivi isso também Então é algo Que só atrapalha Tem que ter uma integração Quando você falou De separação Eu nem pensei Na geografia Sim É, mas muitas vezes Implica também Porque quando o campo Desculpa Quando o campo está do lado Você que é o técnico profissional Você está vendo ali Você está vendo um moleque Correr diferente Você está vendo um gesto técnico Aqui Puxa aqui É mais fácil o processo Apesar dessa Que o Brasil Nenhum treinador Tem a segurança De estar há muito tempo Trabalhando E quando tem Também não é uma garantia Mas o caso do Abel Por exemplo Três anos ganhando tudo E você vê um time Com uma identidade Fernando Diniz Você vê um time Com uma identidade Correndo risco ou não Mas tem uma identidade Você vê ali Você vê que é o time Do Diniz Eu não vou lembrar o ano Mas eu acho que em 2013 Eu fui para Barcelona Acho que foi 2013 Foi um ano antes Que eu fui fazer umas matérias Pré-copa Pré-copa E aí eu vi o Sub-13 Ou Sub-14 do Barcelona Que eu estava esperando Acho que era o Daniel Alves Estava esperando alguém Para conversar Para dar uma entrevista E parei para ver O jogo do Sub Alguma coisa Era o Barcelona profissional Era o Barcelona profissional Eu tenho que achar esse vídeo Eu até gravei com o celular Aqui no Brasil A gente não consegue fazer isso Muitas vezes As ideias Que são passadas para a base Não é a mesma Que está no profissional O modelo As coisas de jogo Mas isso é por conta Dos técnicos não ter uma sequência Fato Porque o clube não contrata Não contrata o técnico De acordo com a filosofia do clube E sim com a filosofia do técnico E aí como muda Três técnicos Quatro numa mesma temporada Você não mantém uma filosofia Não tem uma ideia definida É muito louco isso Porque quando eu olhei O time jogando Eu falei Meu Deus, mano É igualzinho O time profissional O Barcelona busca treinadores Toque de bola Que mantém Que acabam Dando sequência a isso Porque o clube tem uma filosofia Claro, exato Tem que mudar isso aqui no Brasil Antes de voltar para o Japão Agora em janeiro Eu fui para Londres Fiquei três dias no Arsenal Edu Gaspar Abriu para que eu fosse lá Legal Grande Edu Gaspar Adoro E assisti um jogo do sub-15 Um sub-17 As movimentações dos jogadores É igual As movimentações que você faz No profissional Mas um dia a gente vai conseguir Ver isso no Brasil? Espero Por que? Espero Mas difícil Cara, é impressionante A tua trajetória Carilli Você falou que trabalhou em usina Com 19 anos Se tornou profissional O Leandro Damião Acho que teve um processo Não de usina, obviamente Mas Ele Descobriram Era muito tarde Na várzea Ele jogava Ele surge no Atlético de Ibirama Em Santa Catarina E era um cara que Com 19, 20 anos Jogava na várzea Para ganhar um trocado Como é que foi esse teu processo Com 19 anos Você resolveu jogar bola? Mais uma vez Não ouvi minha mãe, Denis Eu trabalhava na usina E eu moro em Sertãozinho Minha família está toda lá O que você faz numa usina, Carilli? Eu trabalhava na inspeção de qualidade Inspeção de qualidade Tudo que chegava Passava por nós Para saber se realmente Era aquilo que a gente comprou Que a usina comprou Para poder colocar dentro da usina É um almoxarifado Do lado do almoxarifado Mais uma vez Eu escutei minha mãe Por quê? Eu trabalhava na usina Ajudava em casa Infância difícil, Carilli? Difícil Ganhava dois salários mínimos Raiz, né? Mas a infância é a raiz Dois salários mínimos E cidade pequena também, né? Com duas irmãs menores Meu pai trabalhando na lavoura também Na lavoura É Aí num teste Sertãozinho fez um teste Sertãozinho nunca fez isso, eu acho Acho que só fez esse ano Que foi em 93 Eu sou 73 Ia fazer 20 em setembro Você já estava passando já, né? Não, eu já E aí Fábio, vai lá fazer o teste Vai fazer o teste Vai ter teste do Sertãozinho No sábado Ah, eu não vou Não vou Sábado de manhã Aí na sexta Mas você já jogava bola? Amador Futsal Futsal, essas coisas assim Na cidade lá, né? Aí acordei no sábado de manhã Pus a chuteirinha Falei, eu vou lá E o técnico era Galdino Machado Se vocês buscarem a história Galdino Machado Acho que tomou oito gols do Pelé Numa partida Caramba, né? Ficou famoso É, Galdino Machado O pessoal da antiga sabe quem é Goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto E aí eu passei Não quero você comigo, menino Surpreendentemente você passou Você foi Você foi Eu vou lá Você desenrola Tinha essa esperança? Por aquele nível das pessoas da cidade Que fizeram o teste Eu acreditava que podia ser Sim E passei Que posição você jogava? Meia Um quarto homem Eu sou canhoto Fui canhoto, né? Meia esquerda? É Mas é diferente, né, pai? É mais ou menos Você Você Parece que não Você não vai lembrar Mas eu tomei correria sua, rapaz Eu pensei que não Nossa, eu to lembrando Ele lembra de tudo Eu não to lembrando de nada Mas pra mim é mais fácil lembrar, né? 15 de Jaú e São Paulo No campo do Nacional Tomamos 3x0 em 96 Tomou uma correria? É, mano E tem uma história desse jogo aí Que eu não esqueço Eu de cabeça assim Eu sou muito Eu to vendo Eu to vendo Tá Deixa a gente esquecer Vai ter intervalo aqui? Não, vou direto Eu tinha que perguntar Se eu podia falar sobre isso Não, mas pode falar Pode falar Não deve ser coisa ruim Não, não é Mas é, me assustou Mas enfim E aí era a França Você tá me assustando França jogamos junto em Jaú Françoaldo Moramos juntos em Jaú Grande França Edmilson Não, Magrelo Magrelo Em Jaú Moramos tudo junto no Magrelo No 15 de Jaú E o que a gente tava falando? Desculpa, gente Não, Deco Você surgiu Você fez o teste e tal Aí passei Passou no teste Passou no teste E tal Passei lá Meia hora que eu joguei Não quero você Idade, 19 anos Tal, tal, tal E aí tinha que dar resposta Até a quarta Isso era um sábado Aí você falou pra mãe Ou a mãe? Eu ganhava dois salários E o sertãozinho me ofereceu Meio salário mínimo Vixe É, essa época era disso Você acertava por salário Aí complicou Ah, vou pagar cinco salários pra você Dez, quinze Enfim, era assim E aí minha mãe Não, não vai Meu pai Vai que eu me viro Minha mãe Vai que eu me viro E fui E foi E meu pai segurou a bronca lá Até... Isso foi noventa e três Até noventa e cinco Que aí eu faço um campeonato paulista Da dois Muito bom A gente sobe E sem empresário Sem nada Que na época não tinha Eu fui pro Corinthians Como atleta Fiz parte do grupo do brasileiro De noventa e cinco Do Corinthians E aí as coisas começam Depois que você vem pra São Paulo No Corinthians Aí as coisas começam a... Aí o Corinthians queria Meu empréstimo de volta pra noventa e seis O quinze não aceitou Acabei sendo vendido lá pro Paraná Clube Que na época era um clube Sim Com grana, com dinheiro Aí as coisas começaram a melhorar Graças a Deus Ai, que boa Não tinha essa lembrança Pô, então noventa e cinco Você tava no elenco Do título da Copa do Brasil Não, não Chegou pro brasileiro Ah, é que terminava no meio do ano Isso, disputa estadual Disputa estadual E depois a gente sobe Subiu o Mojimirim Quinze de Jaú E Botafogo de Ribeirão Aí eu sou contratado pelo Corinthians Foi até que ano Jogando profissionalmente, Carilli? Até 2007 Com 33 pra 34 Eu queria jogar até 36 Ah, jogou bem, pô É Teve lesão, alguma coisa? Pubs Pubs? É Queriam operar comigo com 33 anos Pra 34 O presidente do Barueri Na época O Walter sabia desse meu desejo De continuar Ele me chamou na sala Eu achei que ia ser mandado embora Porque eu já não vinha jogando mais Você quer parar de jogar agora Que era só o Paulista de 2007 Sim Eu quer jogar Aonde, aonde, Carilli? O Barueri O Barueri O que é jogar a série B E parar no final do ano Na hora que ele falou aquilo Eu já senti uma paz Não, não Deu Já não tava Tava treinando mais Injeção e treino e jogo Você conseguiu A dor do pubis é terrível Então, deve ser terrível Espirrar Levantar da cama Tudo A articulação do corpo Ali tá no centro do corpo É uma das piores que tem Você conseguiu Como jogador Dar uma estrutura legal Já pra família Aí já Bem pouco Já Pouco? Formei minhas duas irmãs Assim na faculdade Comprei uma casinha simples Porque aí eu penso também Você parando com 33 anos Fica pensando Bom, vou ter que aposentar E agora? O que eu vou fazer? Como é que tá a minha vida? Porque assim, Chico Pô, e o Denilson Tenho certeza que vai saber O que eu tô falando Quando eu vou pro Corinthians Em 95 O nome do time Era Marcelinho Carioca Tá Mas o Marcelinho Carioca Não ganhava O que se ganha hoje Ah, óbvio Meu Deus Então imagina esses caras Imagina nós Sim, os que estão chegando ali Eu acho que eu fui longe demais Eu acho que eu fui longe demais De ter feito parte De cinco times de Brasileirão Foi Curitiba Foi Paraná Clube Enfim Foi Corinthians Mas mais por ser disciplinado Mais por ouvir muito técnico Mais esses detalhes Do que a minha parte técnica E física mesmo Acho que passa muito por isso Então assim Mas melhorou Sem dúvida Muito mais Que se eu tivesse Ficado na usina Com certeza Ah não, claro Eu gosto de ouvir Essas histórias Acho que tem pouca Pouco torcedor Provavelmente Que tem a lembrança De como veio A construção Do Fábio Carilli Você se programou Hora que você começou A sentir o problema No pubs e tal Você falou Putz Tocou Vou ter que abreviar E aí O que eu vou fazer A ideia de ser auxiliar Treinador Já tinha Denilson Muito legal Falar sobre isso Com 27 anos Eu coloquei na cabeça Que eu queria Queria seguir na área técnica Eu estava definido Caramba Com 27 Você foi até 33 Em 2000 Em 2007 Eu já tinha a cabeça Pronta para isso Você não tinha ainda Esse problema de pubs Nada Isso apareceu No final de 2006 E como é que você busca Essa formação Porque assim A CBF Academy É uma coisa recente No futebol brasileiro A gente tem os portugueses Aí o Abel Ferreira Conta que Antes dos 30 anos Ele já tinha Todos os cursos Para ser técnico Porque ele já pensava Lá na frente A gente não Não tem E por isso Não por acaso Os portugueses Os argentinos Tem mercado no mundo E a gente Ficou muito defasado Aí imagina um jogador Que está ali com 27 anos Querendo ser treinador Você procura o que Para estudar e te aprimorar? Eu queria jogar até 36 Eu não consegui Nessa época A idade era essa 35 Que eu tinha pensamento De jogar até os 35 Até 30 Agora esticou um pouco Agora os caras Estão jogando até 71 72 É claro Que a sua realidade De início Ela foi totalmente Diferente da minha 15 de jogo Os treinamentos Que eram feitos Na época Claro que hoje O que você fez Não se faz mais Coletivo de duas horas 96 no Curitiba Tinha dia de trabalho físico Subindo e descendo Coat escada Caraca Trabalho de areia Era um absurdo Imagina Então é Corridas longas De 8 ou 10 quilômetros E no jogo não é isso Hoje é para a temporada Primeiro dia Solta a bola Já era Na nossa época Não tinha isso Esquece Já faz treino específico Você já fala Puta mãe tem que correr Mas é físico E aí uma hora O corpo vai cobrar Óbvio É verdade O cara que operava cruzado Dificilmente voltava a jogar Mudou muito Hoje o cruzado Era um risquinho Assim Era um risco De fora a fora No joelho Então os cursos Era obrigado Os cursos do sindicato Dos técnicos Seu Mário Travalini Que cuidava Então comecei a fazer Esses cursos Eu jogava no Juventus Em 2000 e 2001 Da Moca Ia fazer o curso Na FMU A noite ali Da metrô São Joaquim Pode ser? Sim É isso? Tem a FMU ali E fui jogando Eu fiz até uma pergunta Do tipo assim Pô não tinha opção Mas você buscava ela Você tinha Não, você tinha que ter Esses cursos Para acertar Na época E imagino eu Conversando com treinadores Já numa preleção Já pegando uma coisa diferente Já tentando pescar alguma coisa Sim O olhar já mudou Você trabalhou com quem? Até pegando a esteira Da pergunta dele Treinadores ao longo Da tua carreira Assim que você Você olha Você fala Poxa eu tenho um pouquinho Desse Tenho um pouquinho Daquele Olha todos você Aprende alguma coisa Sim Primeiro meu Foi Wilson Tadei Wilson Tadei? Pô Sabe quem é? Pô Eu fui jogador Teve para ir para a Copa De 82 Meia do Vasco Do São Paulo Meia diferencial Grêmio Ídolo do Grêmio É do Grêmio Aí eu tive José Poi José Poi 15 de Jaú Dois anos Que taticamente Na época não se falava Vamos, vamos Argentino Ah No 15 de Jaú Foram três jogadores Que você Conhece também Que são meus amigos Na época que a gente subiu Em 95 Você citou O Edmilson É mas o Edmilson Subiu comigo em Jaú Os que foram emprestados De São Paulo Sérgio Barese Por zagueiro Heraldo Maradoninha E o Mauricinho de Limeira O Mauricinho Ponta direita O Barese jogou muito Zagueiro É Então aí O seu pode Geração boa também Né Carilli Era uma geração boa Né Sim Era uma geração Muito boa É até jogador Que não vinga Era muito bom Né Sabe Denis O que eu vou falar O Sérgio Barese Era um bom zagueiro Não, esse eu lembro Esse eu lembro Quantos anos você foi vendido De São Paulo Quanto idade você tinha Foi com 19 Você já foi com 19 Eu fui vendido com 19 Foi muito cedo Na época isso não era tão comum Não Eu fui com 19 Porque o que eu penso da seleção hoje Eu acho que a gente ainda Está formando bons jogadores Porém sem identidade nenhuma com o país Sim Você pega a época de Raiz Ico, Sócrates Vamos um pouquinho mais atrás Os caras saíram com 27, 28 anos É Falcão pra Roma Hoje o Coutinho não jogou no Brasil Né O Firmino O Vasco lá e o Vasco Não jogou O Gabriel Jesus com 18 anos Não criou a história O Henrique O Henrique O Vitor Roque O Vinícius Júnior O Rodrigo Então ainda acho que a gente forma Eu acho que os outros países assim Que cresceram bastante Não que eles cresceram E a gente diminuiu E você pega o time da Venezuela Tem um monte de cara jogando na Europa É isso A seleção japonesa Tem 10 jogando na Alemanha 4 ou 5 na Inglaterra E se destacando Não é que estão fazendo parte do grupo São protagonistas Antigamente a gente tinha isso Muito menos do Japão Jogadores japoneses no mercado europeu Só pegando o gancho da resenha E aí Eu acho que hoje Às vezes a gente até Se surpreende Quando a seleção brasileira Enfrenta uma dificuldade Contra a seleção da Venezuela Ou poderia enfrentar Com uma seleção japonesa E a gente não tem esse olhar Calma Rapaziada Não é o mesmo A Venezuela não é a mesma de 20 anos 15 anos A seleção japonesa é a mesma coisa A gente também Obviamente Estacionou Acho que em algumas situações Mas o resto Evoluiu A gente tem que entender isso também Eu como técnico Eu nunca vou ver Claro que o resultado é importante Mas pra eu Dar a minha opinião Sobre um jogo Sobre uma Copa Eu só vou ver rendimento Contra a Bélgica O Brasil foi melhor E contra a Croácia Foi melhor É isso Que faz parte do jogo É isso É isso E agora Falar da Quem que era a seleção da Croácia A seleção da Croácia Alguns anos atrás Agora Duas ou três Copas Que chega até uma seleção final Exato Pô Uma Bélgica Os caras estão jogando tudo Em alto nível Na Inglaterra Na Itália Acho que a Croácia Vai sofrer daqui a pouquinho Porque a geração Como a Bélgica sofreu também Acho que a geração É muito boa E acho que a hora Que começar A ter que fazer Essa reformulação Que 18 A gente pegou eles Com o nível mais alto O Lukaku O Fellaini O Hazard O De Bruyne Pô Brincadeira O Carilli Poxa Você já tem Uma carreira já longa Você já passou Por alguns mercados Assim De expressão Outros menos Foi aprendendo o que Nesse processo todo De culturas diferentes Futebol Daniel Só voltar um pouquinho Eu preciso falar De duas pessoas Por favor De técnicos Que eu peguei Que pra mim Pra época Dos anos 90 Estava muito à frente Do que eu vi E que eu fui um aprendizado Já com 24 25 anos Que foi Antônio Lopes E Sebastião Lazzarone Peguei esses dois técnicos Também do Paranaclube E ali eu vi Que diferente Do que eu tinha visto Até então Porque o seu pó Me coloca pra jogar Como lateral E Já tava em fase final De vida Assim Me explicou as coisas Da posição Que o Antônio Lopes E o Lazzarone Me explicaram Então sou muito grato A eles De ter me posicionado Ali Fazer entender Que eu era uma posição Como lateral esquerdo Falando Desculpa Dessa cultura Porque você viajou muito Trabalhou em outros lugares O que que dá pra pegar Porque provavelmente Futuramente Você deve pensar Em voltar a trabalhar No Brasil O que que dá pra implementar Aqui no Brasil Que você aprendeu fora O bom do Brasil Assim Em relação A minha experiência Brasil, Arábia Saudita E Japão Agora que eu tô Um ano e meio O brasileiro Você passa uma informação Ele pega muito rápido E a qualidade técnica Muitas vezes sobressai Saudita Não gosta de treinar Só uma zinhaca Danada mesmo São folgados Uma zinhaca E outra Pode se jogar agora Oito estrangeiros O governo mesmo Entende isso E pro próximo campeonato Vão ser dez Caramba O time inteiro Dá pra fazer Vão ser dez Pra abrir bem Mas assim Qualidade técnica Personalidade Vem, discute Briga Faz aquela confusão Um dia não vem treinar Outro dia aparece Como se não tivesse O que aconteceu É verdade O jogador Saudita É verdade Como se nada Quando eu chego No Alueda Em 2018 A gente Nos encontramos na Áustria Pra pra temporada Eu na porta do hotel Vendo os jogadores Chegar Falei Meu Deus do céu Tudo magrinho Assim Não é um atletas Será que o campeonato É isso né Enfim Por isso que o governo lá Tem uma certa bronca Assim dos jogadores E por isso que estão fazendo isso Estão abrindo pra estrangeiros Falo muito com o Romarinho Com o Marcelo Groi lá E tá definido Que vão ser dez estrangeiros Na próxima temporada É melhor E agora Bom Agora o futebol saudita Deu um investimento enorme Eles vão sediar a Copa Levar o Neymar pra lá Benzema E toda essa galera O Benzema Inclusive no Altrad E quando eu recebo A proposta do Japão Então eu falei com Emerson Sheik Que tinha jogado lá seis anos Danilo Antônio Oswaldo de Oliveira Zico Aí eu lembro que o Zico Falou assim Fábio Se for legal pra você Financeiramente Vai Você vai adorar E você que trabalhou No mundo árabe É uma mudança Da água pro vinho E é Lá Responsabilidade Treinamento Comportamento Disciplina Respeito Disciplina Só que tem um problema Muito sério São robôs A gente analisa O adversário E ó Vamos sair por aqui Num tiro de meta Que é mais fácil Se receber a bola aqui Olha o lateral lá Que vai ter passe Ele vai receber a bola Mesmo se tiver um cara colado Ele vai fazer o passe Ele não busca o improviso Entendi Não busca É o respeito Que o professor falou Entendi Gente Eu não treino robôs Entendi Pô, tá difícil isso É uma questão cultural Como é que você muda Isso na cabeça do atleta A gente não tá jogando Contra boneco Os caras se movimentam Então o que a gente faz Passa três, quatro alternativas E pensa rápido Pra escolher uma Porque o jogo é um organismo vivo Tá toda hora Só que o bom Acaba sendo um exercício Pra você também Um aprendizado Pra você Porque faz você pensar Em outras circunstâncias De jogo ali Com certeza E assim O que faz a gente se sentir Que é um bom técnico Onde pode melhorar Lá esse ano Eu fiz 43 jogos no ano Então eu jogo no domingo Eu recupero os atletas Eu treino Eu faço algum teste Se eu achar Eu marco o jogo treino Se eu quiser ver se aquilo Que eu quero fazer Vai funcionar Pra levar pro jogo Você tem tempo Esquece Aqui é 70 jogos Aqui esquece O Corinthians Eu sou o sétimo profissional Que mais dirigiu o clube Da história do Corinthians Eu sou o sétimo 183 jogos Quantas vezes Jogou no domingo Segundo recupera Na terça Eu fui com a bola na mão E os caras com tênis de passeio Porque não tinha o que fazer Ou às vezes viagem Ou às vezes aeroporto Pra jogar na quarta O forte deles é por aqui A gente pode entrar por aqui Esse triângulo lá Que eles tem dificuldade É vídeo, resenha e bora Caramba O entendimento dos caras Hoje é rápido Cair Numa preeleção Quanto tempo dura A tua preeleção? De jogo 15 minutos Nossa Não passa disso Saudade Irmão 15 minutos? Porque no teu tempo Era o que? Uma hora? Você é louco Uma hora e pegue Você é louco, Chico Não passa disso Não, era uma hora de resenha, pai É por isso que durante a competição Sério, Cair Mas é um padrão hoje dos treinadores? Deve ser, né? Mais ou menos É, eu A minha referência maior é o Tite Tá O Tite é 15, 18 Meu Deus Bom, não sei hoje É época de Coríntia E olha que o Tite gosta de E olha que o Tite fala, hein Nossa, de verdade Eu tô surpreso É? Era uma hora de resenha, irmão Nossa Eu sei, peguei isso Peguei isso Não tô mentindo, cara A preeleção era tenso, velho Só que você tava na F3L4 Não, isso E isso quando Tipo um dia antes Na concentração Você se juntava antes do Pra fazer mais uma resenha Antes do jantar Ou depois do jantar Você se juntava pra fazer uma resenha E aí a preeleção do dia do jogo Tá Por exemplo Jogamos no domingo Na terça-feira Antes de ir pro campo Mostra um vídeo ali De oito a dez minutos Três, quatro minutos Da parte ofensiva Da parte defensiva E leva pro treino É pros caras visualizar E a gente mover Porque o mais forte O campo é o que manda O restante são ferramentas Que vão ajudar É o campo é o que manda E depois no dia do jogo Já treinou Já conversou Já andou no campo Fez alguma coisa Não tem o que falar É só lembrar É um papo final Motivar um pouquinho Campo Carilli E o intervalo Esses dias a gente conversou Com Estou retirado Esses dias a gente conversou Com o Rony Sobre o Abel Ferreira No intervalo Assim Pô, como é que você muda Um jogo no intervalo Aí ele falou assim Cara, às vezes não tem nem Às vezes o ajuste é Sei lá É um posicionamento mesmo Mas é muito rápido Ele disse Ó, vamos fazer diferente aqui Porque o intervalo É muito mais rápido mesmo O que se fala no intervalo Ali pra mudar um jogo Por exemplo Ó Cinco minutos pra eles respirarem Falo quatro, cinco minutos E seis Cinco, seis minutos Pra voltar pro segundo tempo Tudo cronometrado, né? É O que acontece Muitas vezes você quer passar Tanta informação E você não passa nada Tá Tem o clima do jogo também O cara já chega meio Então você passa Três, quatro informações Que se melhorar Essas três, quatro Muda a história do jogo Tá Que duro Né? Ah, você Porque se esse cara Pegar a bola Vai fazer Eu no vestiário Ouvi no meu treinador Eu tô aqui É, você tá lembrando Chega os auxiliares Vamos pegar nesse ponto Nesse, nesse aqui Que se a gente melhorar Parte ofensiva Dois pontos Parte defensiva Dois pontos As outras situações Do jogo Elas vão Vão entrar Nesses quatro pontos Três, quatro pontos Que você fala Então eu já peguei técnicos ali Que já entra falando E risca o quadro Pra lá, pra lá Fica assim Você volta pro campo Sabendo menos ainda O cara tá ofegante ainda O cara tá ofegante ainda No jogo Terminou o primeiro tempo Ofegante Já Não dá tempo nem tomar Pra raciocinar É difícil, né? Você tá num Aí você tem dois auxiliares Lá no Japão Tem o que me acompanha Mais dois Os caras individualmente Quando eu paro de falar Os caras começam a se trocar E vão individualmente Passar algumas informações Já aconteceu, Carilli De você não ter que falar nada Porque você sentiu Que o vestiário No lado positivo Já estavam ligados E tal Você fala Pô, peraí Eu não vou nem atrapalhar Eu não preciso nem entrar Porque eu tô vendo Que tem uma parada aqui Que tá acontecendo legal Pra parte positiva E também Provavelmente Já deve ter vivido situações Teve que rasgar Já fiz isso duas Lembro de duas vezes E já fiz várias E vou lembrar de dois jogos Assim muito rápido Que foi pra mim De 2017 Foi os dois melhores jogos Que a gente fez Ganhamos de 2x0 Do Palmeiras No campo do Palmeiras Gol de Arana e Jadson Tá E ganhamos de 2x0 Do Atlético Mineiro No Mineirão Gol de Rodriguinho e Jô Eu cheguei no intervalo Falei, gente Não tenho nada Pra falar pra vocês Parabéns Esse feeling que eu acho legal E volta pro segundo tempo Assim Fala o quê? É isso Se falar, se atrapalha É O negócio funcionou tanto Funcionou tanto É isso Só manter os caras ligados ali Você pode querer falar demais Se acaba atrapalhando Se acaba piorando É isso Gente, não tem nada Pra falar pra vocês Parabéns e pronto Carilli Você chega com 27 Anos e define Que já tinha decidido O que você queria fazer da vida Vou fazer área técnica Vou ser treinador E aí você fica Quase 10 anos Como auxiliar Do Corinthians Até ser efetivado Cara, você teve uma paciência Eu não sei se isso É Em que momento você Se o Corinthians Não toma a decisão Você ia ter que tomar Ou você ia ficar como assistente A vida inteira Não, né Que pergunta legal Chico Eu vou citar Parabéns Por isso que eu te chamei Já quero agradecer Tá muito legal Quando a gente fica muito tempo Sem dar entrevista Que é o caso do Japão Só falo depois dos jogos Você perde um pouco O time É normal Fica um ano e meio lá Enfim Estou me sentindo muito à vontade Com 27 anos eu defino Como que é uma pergunta Você define que quer ser técnico Só que você fica Quase uma década Como auxiliar Parece o goleiro reserva Do Rogério Ceni É tipo isso, né O cara quer jogar, né Na verdade foram 10 anos Mesmo de auxiliar 2 anos no Barueri E depois 8 anos lá No Corinthians Por várias Teve alguns momentos Que eu fui procurado Por alguns times Pra ser técnico Pra sair de auxiliar E virar técnico E uma delas Balançou bastante E hoje O cara que é meu auxiliar Não deixou Ele trabalhava No Vila Nova De Goiás Pra mim Pra ele Seria melhor Claro Que era o Criciúma Na época Não lembro se foi 2013 Ou 2014 Que veio Que veio Forte Querendo conversar Eu já louco Pra querer assumir Falei Eu vou Esse meu auxiliar Na época Estava numa situação Muito pior A minha tava boa Claro Tava no Corinthians Mas ele não tava legal Calma que você tá no Corinthians E por que que eu tive essa decisão? Num ano anterior Passaram 5 técnicos No Criciúma Então eu vou sair do Corinthians Onde eu já tava 5, 6 anos Estabilizado Mesmo sendo auxiliar Mas você tinha E o teu Ainda mais Pagando faculdade Escola Comprando casa Essas coisas Vou pro Criciúma Perco 3, 4, 4 jogos O cara me manda embora Vou ficar quietinho aqui Mas nunca imaginei Que eu fosse começar no Corinthians Nunca Nunca mesmo Mas em algum momento E eu imagino Perdão Chico Eu imagino que muito menos O começo que você teve Que eu falei aqui No começo do podcast Eu senti E o Corinthians também sentiu isso Que eu dirijo 6 jogos Da mudança do Cristóvão Pro Oswaldo de Oliveira É bom lembrar E eu lembro muito bem Porque foi o ano Que eu cheguei em São Paulo Foi 2016 E eu acompanhava muito o Corinthians O Corinthians em 16 Quando perde o Tite Pra seleção Ele fica órfão E aí o Corinthians Não sabe o que fazer E aí ele testa Oswaldo Cristóvão E a coisa não engrena ali No final de 16 E o Carilli Nesse meio tempo Era o que Apagava um incêndio Entre um técnico e outro E tudo mais Chico Falando sobre 16 Rapidinho O Tite vai pra seleção E o Corinthians Não estava em primeiro lugar Só que no começo de 16 O Corinthians perdeu 6 jogadores Jadson Renato Pra China Malcom Ralf e Gil Depois do título brasileiro Isso Que a gente voltou pra 16 Achando A gente vai ser um forte candidato Na Libertadores Todos os titulares Todos os titulares Meio time Desmanchou Desmanchou E aí o Tite ainda ajeitou Perdemos o Paulista Pro Aldax Foi na semi Na semi Aí entrou no brasileiro Ali tal tal O Tite organizou A gente estava em segundo Ou terceiro Quando o Tite vai pra seleção O Cristóvão assume Tivemos resultados Ótimos Quando ele ganhou O Flamengo de 4x1 Tal 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 Chegamos a liderança Aí toma outra paulada Perdeu o Felipe Zagueiro pro Porto Perdeu o Elias pro Sporting Esse Felipe eu errei Que eu achava ele ruim Aí ele ficou bom História legal essa História legal essa Eu fiquei jogando Eu falei Mãe Esse maluco é a calçadinha Desmolhada Mas me surpreendeu História legal essa E perdeu o Felipe E o Bruno Henrique Que tinha entrado muito bem No lugar do Ralf E foi pra Itália Isso na janela do meio do ano Ali né E o Luciano Que estava voltando de contusão Foi pra Grécia Que hoje está na No São Paulo No São Paulo Então assim Seis meses Perderam dez jogadores E ali desandou Então teve que jogar 2016 No meio de campo O Rodriguinho Sendo o segundo Não tinha Sim E o Rodriguinho O Rodriguinho Acho que já tinha ido Pro América e voltado Grêmio É Ele não tinha decolado No Corinthians Já estavam uns dois Três anos E não tinha acontecido É Então é Aí depois que saiu Desandou mesmo Porque peças assim Que você perdeu O Ralf Você perde o Elias E você perde o Bruno Henrique Numa sequência só Sim Só voltando um pouquinho Você falou do Felipe Eu ia falar Acabei esquecendo Tem mais dois atletas O Liedson foi jogar bola Com 23 anos Você sabia? O Liedson O atacante Fez história em Portugal Isso O Flamengo Eu trabalhei com ele No Corinthians E o Felipe Até 22 anos Trabalhando no mercado Em Mogi das Cruzes Olha aí Então por isso que eu achava ele ruim Irrível Não Que eu vi ele jogando Eu falei Mas fez carreira Eu juro E eu não tenho vergonha De falar Eu errei Na minha análise Porque eu achava ele Essas questões De gestos técnicos Que falávamos aqui Há poucos minutos Eu não enxergava isso nele Zero Então a minha análise Eu não estava tão equivocado Assim Deixa eu falar um pouquinho Sobre isso E aí depois ele virou Ele virou Para a seleção É que a gente vai conversando Não sim Vamos trocando ideia Essa é a ideia do podcast O Corinthians me mandou 2011 Pediu que eu fosse em Bragança Para assistir um jogo Bragantino e Atlético Paranaense Para ver o zagueiro Do Atlético Paranaense Fui para lá Sentei na arquibancada E estou olhando aqui Daqui um pouquinho O Marcelo Técnico Que faleceu Muito tempo técnico Bragantino Oh meu Deus Enfim Porque o Marcelo Veiga Jogava com três zagueiros E o Felipe aqui pela direita Terceiro zagueiro pela direita Daqui um pouquinho No lance O Atlético Paranaense Escapou Com uma bola Com o Marcelo Cirino Aberto lá Não sei o desenrolar do lance Porque esse aqui saiu E buscou Aí tu reparou Aí eu comecei já E ele não era o zagueiro Que você foi lá observar Não Fui ver do Atlético Entendi Fui ver do Atlético Aí cheguei lá O Edu perguntou Falei Não gostei muito Do zagueiro E quando eu vou analisar Um jogador Eu não analiso Um jogo só Eu fazia isso Oito, dez jogos Porque Tem jogo que Quando vinha pra mim Observar Eu fazia isso E aí o Edu veio perguntar E o zagueiro do Atlético Falei Não gostei muito Vamos continuar olhando Mas me chamou a atenção Algumas coisas Do zagueiro do Bragantino Daqui um pouquinho Veio uma bola Esse cara subiu de cabeça Mas subiu lá em cima Falei Bom enfim E passou Aí continuei acompanhando Tal, tal Cheguei em janeiro Eu nem sabia Eu saí de férias Depois do Brasileiro de onze Aí apresentou Tal Felipe no grupo Eu falei Pô Felipe Que legal que deu certo Não sei quem O Corinthians contratou Do Bragantino Eu tinha uma parceria ali Que já tinha ido O Paulinho Enfim O Romarinho Vem depois disso Então eu sei que ele estava lá E fez parte do grupo Na Libertadores Não lembro se estava escrito Mas no Mundial Ele foi Viajou com a gente E o Paulo André Fala assim Ele estragava treino O Felipe estragava treino Mas por que? Por conta disso Não deixava o ataque jogar Uma que a ideia Não Saia fora de posicionamento Porque o Marcelo Weig Era muito de caçar De caçar Ele não tinha Ele não guardava posição Estragava treino Estragava treino O Paulo André fala O Paulo André fala Puta O Felipe estragava treino Mas não Só que via muitas Valências físicas Assim Que era um absurdo Para o zagueiro O tempo inteiro Que ele esteve no Corinthians Ele foi jogador mais veloz Muito rápido Isso para zagueiro Importante E para assaltar Eu não vi igual Que loucura É porque quando Por isso que eu falei Lembra que eu falava No jogo aberto? Sim, sim, sim E aí depois ele foi Para o Atlético de Madrid Começou e virou Enfim, virou o zagueiro Que ele virou Aí o Renato ainda pegava No meu pé ainda Lembra que você falava mal dele? Foi para o Porto Lembra que você falava mal dele? Não sei o que Eu falei a verdade Porque eu enxergava Eu não enxergava Essas valências nele Essa qualidade e tal Às vezes a bola via Aí eu brincava Joga nas costas do Felipe Lembra o que eu falava? Sim Aí a gente vai voltar A falar um pouquinho Dos trabalhos técnicos Esse cara ficou trabalhando Três anos com a gente Olha aí Cabeceio, passe, lançamento Mas aí a importância Dos auxiliares Na condição técnica Eu não sabia disso Isso é um bom exemplo Para quem está ouvindo o podcast E principalmente quem gosta E quer ser jogador profissional E que hoje a gente fala muito Já há algum tempo Só com técnica não vai Você precisa ter vontade O Felipe é um bom exemplo Com certeza De dedicação O Felipe é um bom exemplo Sabe o que eu vejo De trabalho técnico, Denilson? Vou dar um exemplo aqui Você é canhoto Nós somos diferentes, Carilho É, mas eu nem tanto Chica é desta Chica é desta Eu tenho então Só para dar um exemplo Aí vamos trabalhar A perna direita do cara Por exemplo Aí você quer que no primeiro dia Ele já sai lançando Com o pé direito Isso é um processo De seis meses Um ano Sim E você tem que repetir Repetir, repetir Daqui um pouquinho Com seis O Pedro Henrique Que hoje está no Atlético de Paraná Isso é um exemplo A perna esquerda dele Daqui um pouquinho Você vê o cara lançar Com o pé esquerdo Depois de seis, sete Mas repetindo Repetição, repetição Então muitas vezes Você treina o cara hoje Acho que amanhã Ele tem que fazer E não é Agora, Carilho Uma pergunta Pô Antigamente O Chico provavelmente Acompanhava mais treinos também Que hoje tem essa distância Da imprensa Terminava treino A gente ficava Já falei sobre isso Tá, desculpa Então não vou Não, mas eu quero falar Terminava treino A gente ficava ali Justamente para ajustar isso O Tele Santana Eu peguei O Tele Santana Junto com o Muricy Que eles me profissionalizaram Cansei de ficar pós treino Dribando o cone E cruzando a bola Para algum atacante Dentro da área Na minha época Era aquele lance de ponta esquerda Ponta direita Sim E era invertido Invertidos Como o futebol joga hoje Falta isso hoje? Carilho Essa vontade Terminou o treino Carilho Eu posso ficar aqui 10 minutinhos 15 minutinhos Fazendo isso daqui Combrança de falta Cabeceiro Não tem mais isso, Carilho? Tá difícil, cara Se apita Daqui um pouquinho Os caras já estão lá Na porta do CT Entrando para dentro Para tomar banho Eu não sei se é o celular Eu acho que tem Eu não sei se é o videogame Que hoje está demais Isso daí E você não tem como É a geração E você tem que respeitar Mas hoje você tem que Muitas vezes Chamar a atenção De um atleta Para que ele faça Um trabalho no final E é para o bem do cara Sim Não tem aquela parada De desgaste, né? Porque você vai falar Vai desgastar o músculo Vai não sei o que O cara vai Só que nem o trabalho De finalização Pô, você está desgastado Está mostrando lá Hoje Que hoje é tudo monitorado Mas uma tiradinha Ali de dentro da área Perto do pênalti Não vai machucar ninguém Você pode evitar De soltar o pé De fora da área Que é potência O calendário também não ajuda, né? É, não é mais assim Dá para fazer alguma coisa Nós estamos falando De dez minutos, irmão Eu vou dar um exemplo aqui Porque ele Meu irmão Eu adoro Que é o Marcos Assunção A gente jogou Quatro temporadas no Betts E eu Eu lembro de eu Ficar sentado na bola Conversando com ele Fazendo companhia Para ele E ele treinando falta, cara Então quando você vê O cara bater no falta De jeito que Assunção batia Aí você vê o resultado, né? É, não é por acaso Não, e o cara se conhece E ele falava assim Ah, Denilson Agora não necessariamente vai Mas ele falava Ah, eu posso bater doze faltas, irmão Se eu bater quinze Dezoito Amanhã eu vou acordar Com a minha usuária Então ele sabia O limite dele, assim Sim, sim Eu ia falar sobre isso É uma experiência muito parecida Em noventa e cinco No Corinthians Pô, Marcelinho Pega bem na bola Marcelinho chuta bem Mas quantas vezes Não tinha goleiro Não tinha nada Colocava a bola no ângulo E a gente ajudando novinho ali Ele pega a bola E estava pronto na hora do jogo Estava pronto, né? Quando ele estava mais descansado Tirava um pouquinho mais de distância Para colocar aquelas batidas dele Sim Treinava pra caramba Não é só o talento Não é Precisa Precisa das duas coisas Hoje em dia E sem falar que Essa resenha pós-treino também Ali no campo Ajuda, né? Ah, eu acho que une mais Assim, a galera fica mais Pô, quantas vezes A gente jantava normalmente Sete da noite Na véspera do jogo E o lanche era às dez Ficava ali no refeitório Brincando Hoje em dia o cara quer voltar pro quarto Pro videogame Pro celular Não sei o que E é quarto individual também Uma das coisas que vendiam você Quando você assume efetivamente O Corinthians em 2017 É que você treinava as defesas de Tite e Mano É verdade isso? Do Tite Do Tite Você treinava a defesa É, mas tudo assim Supervisionado por ele É legal isso Tinha os trabalhos de setores De defensores Meio campistas e atacantes E essa parte ficava comigo A gente discutia ali antes Ó, quero que faça isso Isso, isso, isso E eu comandava lá Até mesmo porque o Tite E o Julião dele Já sofre há muito tempo Pra bater nessas coisas assim Entendi Mas tudo Ele ficava no meio do campo Olhando nós três auxiliares Trabalhando com cada setor É, eu acho que na minha época Não existia isso não Bolo louco Todo mundo E vamos que vamos Mas eu acho que é a evolução É Do esporte É, Carili É Um pouco O assunto tá muito legal Bacana É Os times que você trabalhou no Brasil Obviamente você pegou Clubes em situações diferentes Um Corinthians, né Um Corinthians muito bem Ganhou, campeão Você pega um Santos Que já há algum tempo É Por algum motivo Ou gestão Por algum motivo O Santos tem pelo menos Três anos aí Paulistas Quase lutando pra cair E tal, 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 tal E eu vi Recentemente uma entrevista Você falando que foi um dos melhores Trabalhos que você fez Você não ganhou títulos E tudo mais Mas foi um trabalho Que você gostou de fazer Queria que você pudesse Falar sobre esse trabalho Que você fez no Santos Meu pai é santista E o bichinho tá sofrendo Por que que eu falo isso? Eu dirigi Dezoito jogos Do segundo turno Do brasileiro De dois mil e vinte e um O time, se não me engano Estava em décimo sétimo E ainda vinha Com o calendário Mais apertado Do que o normal Por conta da pandemia E pré-Copa do Mundo Então tinha que espremer Vinte e dois Então espremia Vinte e um também Então lembra que eu cheguei Numa quinta Jogamos na sexta Jogamos na segunda E assim foi E o Santos Por conta do transfer ban Não podia contratar Ninguém Então subiram muitos meninos E o Santos Eles gostam disso Mas muitos meninos Não estavam preparados Para a situação Subiram por conta Da ocasião E cinco primeiros jogos Eu não venço E daqui um pouquinho Já começa Que é um normal Você sabia da realidade Do Santos Quando te procuraram Denilson A minha decisão De ir para lá Se passou muito Pelo meu pai É porque Eu me colocando No seu lugar Eu também acho Que teria tomado A mesma decisão Um ano e sete meses De Arábia Saudita Vou dar uma respirada Setembro Vou esperar janeiro Pega um trabalho Do começo Esse é o cenário ideal É o ideal Mas que é difícil É Será que o Santos Em algum momento Vai vir atrás de você ainda O Santos Caramba E esse meu pai Ele é corintiano Para caramba Mas quem que não lembra Do Santos De 60 De 70 Enfim Não tem jeito E assim Tem até uma foto No Instagram Que aquilo ali Para mim Eu queria ter feito Um churrasco no Santos Com meu pai junto Eu ia armar isso Pepe Lima Está no Instagram Aquilo para mim No meio dos caras De tanto que eu ouvi Meu pai falar Serginx Lapa Já trabalhava comigo Gilberto Costa Não sei se você conhece Uma figura Quem mais estava ali Gilberto foi atacante Não foi? Foi atacante Gilberto O volante do Corinthians Chutava muito forte Ah não, achei que era o sendo o 9 Campeão paulista Em time de Limeira É, você pensar Que você treinar O time do Pelé É um negócio maluco E o Pelé é vivo ainda Então chegamos lá E acertamos o time Denilson Na intuição Chico Nunca tinha feito Três zagueiros Na minha vida E sem tempo de treino E resultado Não vem Vamos fazer Três zagueiros Não podia perder Não podia tomar gol Mas tinha que fazer Então Ali eram Três zagueiros Dois atacantes Marcos Guilherme E Lucas Braga Meio meio de campo Nenhum Era de marcação Camacho Zanocelo Felipe Jonathan Que era um lateral de qualidade Que eu trouxe pra dentro Esses jogadores Com três atacantes Ângelo Marinho Léo Batistão Tardelli Marcos Leonardo E assim a gente ajeitou O time Ajeitou mesmo Na intuição Ajeitou mesmo É De 18 pontos disputados Ali no meio A gente ganhou 13 Ali a gente conseguiu respirar Terminamos em décimo Na frente Por exemplo De Inter e São Paulo Pra mim Aí não levantou Mas cara Você pegar o negócio E pressão Encheção de saco E pô Valorizo demais E você falou dos jovens Aí Você falou do Ângelo Eu achava o Ângelo Acho né O Ângelo é muito bom jogador Em algum momento Dentro do Santos Ali Acho que até por causa de cobrança Muito jovem Muito jovem Acho que dá uma atrapalhada nele Assim na cabeça dele Porque ele era muito bom Ele é muito bom jogador Ele surge com 16 anos Resolveu problemas meus Com 16 O Marcos Leonardo Com 17 pra 18 É É muito novo E pro técnico fazer isso Hoje é legal Mas você está jogando A responsabilidade De meninos Total Como é que Só pra não perder A gente fala mais Pra frente de outras situações Essa questão emocional No futebol Só pra pegar o gancho De garotos A gente está falando muito Sobre essa questão emocional O Botafogo Por mais que Dentro daquele elenco Sei lá Acho que 70% Daquele elenco É um elenco Jamais cascudo Passou esse vexame No campeonato brasileiro Muito acho que Por causa dessa Dessa questão da emoção Do psicológico Do mental Como é que você trabalha O teu elenco Em relação a isso O caso do Santos Acho que é um caso Muito positivo Sim Porque é só A confiança do cara O cara Precisa ter confiança Como é que eu vou entrar Em campo Sabendo que eu preciso ganhar Para a comissão técnica Para a comissão técnica No geral Esse trabalho Eu já falei algumas vezes Isso Mas eu não fui Tão claro Que nem eu vou ser hoje Tá Pela primeira vez Eu vou ser bem claro nisso Me chamou atenção Depois de cinco jogos Sem tempo para treinar E um jogo em cima do outro Você tem que começar A tomar Tem que começar A ter decisões De algumas coisas Mudanças de jogadores E aí Eu quando eu vou tirar Um jogador Eu gosto de De falar De chegar E dar uma satisfação Para o atleta Eu sou Estou te tirando do time E tal Se eu estou dando Se eu estou fazendo isso Eu estou dando o direito De ele me perguntar O porquê Já aconteceu isso Em outros momentos? Já Em outros clubes E tal? Sim, já Não, isso é normal Eu levo assim Eu gosto disso Eu me preparo Estou te tirando Eu sou do perfil Eu era do perfil Do jogador Que se o treinador Me tirasse Eu não perguntar Para ele Por que ele estava me tirando Era o meu perfil Eu tentava mostrar Em campo Tipo Eu prefiro Que ele errou Aí você tem É o que eu Mas na questão Do Santos Eu tinha certeza Ali que a maioria Dos jogadores Em uma outra situação Me perguntaria Ah, estou entendendo Onde você quer chegar E aí O lance da confiança É Aí eu cheguei Em um jogador Não vamos citar nomes Que estão até jogando Alguns ainda O Canhoto O Canhoto? Não, o Canhoto O Marinho? Não O Jonathan O Felipe Jonathan? Não, esse aí me ajudou Para caramba Esse aí me ajudou Para caramba Esse cara aí Tecnicamente Eu achei ele Muito bom jogador É bom mesmo Mas assim Aí eu cheguei Tirar dois jogadores Estou te tirando Não, professor Legal Estamos juntos Estamos legal Tipo, pode me tirar É, sabe assim Nossa É Bem assim, cara O cara estava sentindo A pressão Aí chegou No outro jogo Vamos tirar mais Esse daqui Tal, tal Não, professor Mas ninguém Me questionou Por que, cara Mas não é porque É porque isso aqui Me tira que eu não estou Não estou bem Aí eu fui para cima De um cascador Que todo mundo Cara, mas você vai tirar Esse cara Eu já queria ter tirado Antes dos caras Minha comissão Calma, calma Chegou uma hora Que esse aí Eu me preparei para ir Cara, que eu adoro Eu adoro assim De paixão É um cara que me ajudou Também, não estando Dentro de campo Mas esse aí Vai me questionar Cheguei Não, professor Na hora que ele Fui, cara De perder o grupo Não, não Não é questão de perder De confiança De perder O grupo estava Aí eu tinha armado Um trabalho tático Nesse dia Era uma sexta Depois tinha sábado Para jogar no domingo Chamei o meu auxiliar Não, arma um trabalho técnico Que a gente vai definir O time amanhã Vamos ver quem Quem que está Com a cabeça boa Para ir Acerta aí O time assim, cara Em relação ao resultado Em relação a produção Dentro de campo A gente ganhou do Fluminense Em casa Que vinha bem Bragantino Que era um time chato Ganhamos do Flamengo No Rio Ganhamos do Atlético Em Curitiba Os resultados assim Que perdemos uns Que a gente achava Que fosse ganhar E ganhamos uns Que enfim E depois dos últimos jogos Já livre Os meninos Entraram soltos Dentro de campo Mas assim Na intuição E também Nesse detalhezinho Reflete muito Quando o clube Está passando Está tendo Uma gestão ruim A gente fala muito Chico Na imprensa Fala Mas é reflexo Tal, tal, tal Eu às vezes O fato de ter vivido Acho que tem situações Que o jogador Junto com a comissão Eles precisam separar isso Essa questão política Do clube E tem muita gente Que escora nisso É, mas assim Falando especificamente Do Corinthians De 23 Eu vi uma declaração Do Cássio Que me surpreendeu Que o Cássio É um cara Extremamente líder Está há muitos anos No clube O Fábio conhece E ele Chegou nos microfones E disse assim Cara, foi um ano Muito pesado E assim Eu já passei Por eleições Aqui no clube Mas essa Essa sim Foi muito turbulenta Para a gente Então assim Ficou visível Que interferiu O processo eleitoral Brigas políticas E toda Enfim Todos os erros E aí Eu Até emendando isso É óbvio que eu não quero Que o Carilli Se exponha aqui Ao falar do Corinthians Que ele não está Mas é um clube Que ele viveu muito Conhece muito E a gente viu Um ano muito Mas assim Muito complicado Mesmo do Corinthians E o torcedor Fica olhando Para o Corinthians Do Carilli E diz assim Pô Estava tão tranquilo Lá E mesmo assim Ainda tinha crítica Mas a gente Quer jogar um pouquinho Melhor Quando o Carilli Sai O clube O clube Traz o Thiago Nunes Numa tentativa De mudar O jeito De jogar Porque parece Que com ele Estava errado E acho Que o torcedor Está sentindo falta Então O que você acha Que acontece Com o Corinthians Carilli De uns anos Para cá Que não volta Até anos Vitoriosos Eu penso Que todo time Tem suas características Muito se fala Dos últimos De 2009 Que eu fiquei Até 19 Onde eu participei De 12 títulos Com o Corinthians Só isso Desculpa aí Só isso Foi mal Mas Vocês lembram Do Corinthians De 90 Um pouquinho Eu lembro Um pouquinho Lembro Era aquele time Bem postado Com o Neto Decidindo Com o Tupanzinho Com o Fabinho Com o Paulo Era uma linha De 4 Bem definida Com o Nelsinho Treinando Márcio e o Somano Marcadores Ou Ezequiel E os caras Resolvendo ali na frente O próprio 2012 12, 15 Que são times Que jogam bem Do meio pra frente São times sólidos Defensivamente E olha que Você trouxe 2012 Em 90 Não tinha 9 Era Neto e Tupanzinho Em 12 Na Libertadores Não tinha 9 Era Alex e Danilo Então são coisas assim E no Corinthians De 12 Entre Libertadores E Mundial São 14 jogos Tomaram 4 gols Então sempre foi muito forte Essa consistência defensiva Só que lá na frente Tinha caras de personalidade Um Neto Um Emerson Sheik Cada um dentro das suas características Um Jô Um Rodriguinho Que em 2017 A camisa Como se fosse um pijama Estava no corpo dele Enfim Então o Corinthians Sempre foi isso O que eu lembro de Corinthians Gente Eu não posso falar de 70 pra trás Falar de 80 pra cá Quando o Corinthians Teve time pra propor 9,8 e 9,9 pra mim Eu ia lembrar esses dois anos E do meu período De Corinthians O Corinthians de 2015 Era bom pra caramba É Aí sim O de 2015 Era o Renato Augusto E o Jadson Alphelias e Renato 10 anos mais novo O Jadson 8 anos mais novo O Love 8 anos mais novo O Malcom aparecendo Bem demais Felipe Gil Pra mim Que propunha Que marcava Que chegava Pra mim Então o que eu lembro De Corinthians É 98,99 Até o de 2005 O Betão Com o Ender Era Teves E Nilmar E os caras Resolvendo lá Então o Corinthians É isso Não adianta querer mudar Até pode Mas vai ter que Construir isso E não tem paciência E nem tempo Pra essa construção Um ano é isso O ano que vem Eu quero assim Opa De 2015 Pra frente Poderia ter sido Mas aí em 16 Você já perde 6 caras Desculpa, Dena Só pegando esse gancho O Corinthians Também sofreu E foi uma Tônica do ano Em relação a Jogadores Muitos jogadores Acima de 30 anos O Vitor Pereira Que até saiu Da forma que saiu Enfim Ele batia muito Nessa tecla Eu não consigo Com jogo Quarto e domingo Manter a mesma Intensidade de jogo Que eu quero Colocando todos Esses jogadores Ao mesmo tempo Isso atrapalha mesmo Ou você tem que se adaptar Daqui a pouco Bom, eu posso ter todos eles Mas eu talvez não tenha Que ter um jogo tão intenso É Isso entra muito em características E também em calendário Vou trazer um pouquinho Para mim de 17 Danilson Quantas vezes você ouviu Que quando um não ajudava Na pressão Já te atrapalhava Já Várias vezes Por características Eu tenho que respeitar Jô não é esse cara Porque o cara Para pressão Tem que ter agilidade Mudança de direção O tempo todo O Jô é um cara De velocidade Linha reta Não é esse cara Que vai ficar Batendo e voltando Até por 90 e pouco Não dá Rodriguinho Nunca foi Para o ponto forte E o Jadson não Então o que eu vou Ficar tentando Pressionando lá Vai estourar lá Então a ideia Perder a bola Não conseguiu roubar No primeiro momento Passa da linha da bola E vamos esperar Organiza Isso E joga na reação Então jogar com o Renato Eu quero o Renato No meu time O Juliano Eu quero o meu time Mas eu não consigo Fazer pressão O tempo todo Eu tenho que vir posicionar Quando eu tiver com a bola no pé Eu tenho que jogar também Sim É porque não adianta Eu sem bola não ser bom E com bola não estar produzindo Então é Que nem em 17 Eu marcava muito lá em cima No primeiro momento Porque com o Balbuena Com a bola do episódio E o Pablo Que está no Flamengo Que é muito rápido Eu conseguia pressionar lá Essa defesa casou também Pablo e Balbuena Putz, jogaram muito esse ano 17 foi um ano abençoado O Balbuena voltou agora Não conseguiu performar E nessa época Ele e o Pablo Fizeram uma dupla espetacular O Balbuena me surpreendi Com uma situação que aconteceu Que eu não ouvi da imprensa E eu tenho certeza Que isso atrapalhou ele Eu fiquei sabendo bem Depois eu vou falar aqui Não sei se vocês estão sabendo Que ele perdeu o irmão Não Eu não sabia Não Eu fiquei sabendo O Alessandro Manda uma mensagem Para o Balbuena Porque aconteceu isso Eu até me assustei Eu falava com o Balbuena Mas ele nunca se abriu Então o primeiro semestre O irmão dele passando mal Nessa volta aqui dele? É Agora Ele faleceu no meio do ano Caramba Logo que ele vai Da Rússia Para a Rússia Ele tem que voltar Para pegar o irmão E levar para o Paraguai E tal Enfim E aí veio fazer um teste Um exame E constatou que era um câncer Não sei aonde Ele internou no São Luís Ficou 4, 5 meses internado E foi uma luta Olha que loucura Eu via que ele não estava bem A gente não sabe das coisas Será? Sabe, né? Você vê a queda de rendimento Talvez eu não sei Se ele quisesse que abrisse isso Desculpa Porque ele me dá uma dura Se ele ficar sabendo Que eu falei isso Mas o Alessandro me liga Você falou com o Balbuena Eu falei Não, aconteceu isso Isso aí eu falei com ele Conversando Uma boa Ele é muito bom jogador Nossa E tem jogador que não Obviamente um caso Tão sério como esse Eu, por exemplo A minha família Não sei como é Que a tua família agia Enfim A minha família Quando eu estava concentrado O jogo Eu só falava Só se alguém Esse negócio assim Precisa me ligar E me contar Porque senão eu Consigo jogar Tem jogador que se abala Muito em relação a isso E o Balbuena Ele abraçou a família Ele cuidava de tudo Acho que explica um pouco Explica um pouco E falando Queda de rendimento E falando de 2023 Um pouco, Chico Eu achei o trabalho Do Luxemburgo Muito legal E vou falar o pouquinho É mesmo? É Dentro do cenário Assumir no meio da competição Ficou 14 jogos invictos Chegando a uma semifinal De Sul-Americana Copa do Brasil Foi isso? Com São Paulo Isso Mas na dificuldade Ele chegou lá Revelou alguns jogadores Muitos Que a coragem de colocar Aí no meio da decisão Contra o São Paulo Você perde o Roger Guedes Só isso Que era o melhor jogador do time É o cara que estava resolvido Passa a outra semana Você perde o Murilo Que pra mim Vai ser um dos maiores zagueiros Do futebol brasileiro Ele e o Robert Renan Murilo zagueiro canhoto Poxa Aí você está com o Lucas Veríssimo Que é um ótimo zagueiro Mas voltando De uma situação de cirurgia Que não foi talvez Para uma Copa Por conta disso Achei um trabalho legal De organização De conceito Não estou dizendo De jogar bem Estou dizendo de resultado Não E ele cai entre um jogo E outro do Fortaleza É verdade Ele é demitido Depois do jogo de ida Para o jogo da volta É verdade O Roger é aquele cara Que traz uma preocupação Para o técnico adversário Ele é chato Ele define Ele é forte Ele tem velocidade É frio Às vezes até individualista Mas é porque ele chama a responsa Ele vai para dentro Ele gosta do protagonismo Isso Porque tem jogador Que gosta do protagonismo É Aí acho que jogou até um menino No lugar Não lembro quem Um menino tendo que ir Para uma semifinal Com um jogo São Paulo Que não tem um título De Copa do Brasil Que vinha do outro lado Então no final das contas Puta num trabalho legal O cara analisando de longe Então é isso Mas a questão de saber O que você tem na mão E saber tirar o melhor De cada atleta É importante demais Daqui a pouco Carilis Responde para mim Que a gente vai chamar EsportesBets.io O que mudou Desse Carilis De Corinthians O time mais fechado E contra-ataque E dentro das características Para o Carilis de hoje Hoje Como técnico É Hã? Estou falando da EsportesBets Ah não Desculpa Desculpa Manchete Manchete Vai pensando Roda a vinheta EsportesBets.io Nossa patrocinadora Master EsportesBets.io Aqui dá mais green Vem para a IOL EsportesBets.io A nossa patrocinadora Master É Lucro Turbinado Chiquito A IOL Oferece um turbo Em uma odds De cada esporte Por dia O apostador escolhe qual odds Ele vai querer turbinar Clica na aposta E quando o bilhete de aposta aparecer Clica em lucro turbinado O turbo pode chegar até 5% de aumento das odds E você pode usar uma vez por dia Chiquito É isso Lucro turbinado Toda linda Todo dia você tem a possibilidade de turbinar as suas odds O que é isso? Quando você pega um jogo lá Corinthians e Palmeiras Aí vai ter a odds do favorito Odds estatísticas O Palmeiras Nesse momento é o favorito Então a vitória do Palmeiras está pagando 2,12 por exemplo Vitória do Corinthians está pagando Sei lá 3 Aí se você tiver a possibilidade Porque você tem direito a um lucro turbinado por dia Você consegue turbinar essa odds Ah eu vou de vitória do Corinthians que já está pagando 3 Às vezes ela vai um pouquinho mais 3,20 3,25 E aí você tem uma chance de faturar ainda mais Por isso que você tem que ser da EsportesBet.io É um cadastro rápido Fácil E aí você já começa a se divertir E faturar Lucro turbinado Só na Yo E para facilitar o teu acesso Quer recorde na tela Cai dentro do site E bora brincar EsportesBet.io Nossa patrocinadora máxima do podcast Delisson Show Com meu parcerito Chico Garcia Deu green Deu green EsportesBet.io Aqui dá mais green Vem pra Yo EsportesBet.io Chiquito Aqui dá mais green Carilhê Obviamente em cima das características que você tem como jogador Você se vê um treinador hoje mais equilibrado? Eu acho que é isso Do teu começo Eu acho que isso todo técnico busca Sim Então Eu tenho minha preferência Que é o 4,2,3,1 Volante ficando mais Liberdade Mas no Santos usei 3 zagueiros No Itihad Cheguei Teve um ano que eu joguei num 4,1,3,2 Parecido com o River Do Galliard Do Galliard Que jogava assim Eu tinha jogadores pra isso O Romarinho perto de um 9 É Da Europa É Lá no Japão Eu tô jogando num 4,2,3,1 No primeiro momento que eu chego É No Itihad Eu jogo num 4,3,3 Eu gosto Eu tenho minha preferência Mas a gente não pode ser engessado a isso Sim De acordo com as características do clube E dos jogadores Sim Quando você chega no Japão É Obviamente os clubes tem o objetivo O objetivo O objetivo do teu time lá Como é que é a pronúncia do teu time? Vevarem Nagasaki Ah Eu só sabia o Nagasaki É Vevarem Eu fiquei na dúvida Vevarem Nagasaki O objetivo é É Ele se baseia muito em cima do Frontale Que até 2007, 2008 Era um time muito pequeno E que com oito anos Se tornou muito grande E os últimos anos tem ganho Ou indo pra Champions Então na cabeça dele Daqui sete, oito anos Ser muito forte dentro do Japão E doze, quinze anos Muito forte dentro da Ásia Isso é um bom trabalho O projeto mais futuro Estádio entrega agora Um estádio lindo Em outubro agora de 24 Um estádio muito bonito E o cara pensa muito pra frente Não sei se você já deve Ter respondido isso Eu imagino que sim Dessa questão Que ficou muito aflorada Pelo menos nos últimos dois anos Do treinador estrangeiro Qual que é a tua opinião Em relação a isso Tem alguma Não sei se a palavra é vergonha Mas assim Dá um constrangimento Para o treinador brasileiro Ficar ouvir a imprensa Fomentando tanto Nomes estrangeiros No futebol brasileiro O que mais me incomoda Falando eu É que se fala muito Dos bons trabalhos Jesus, Abel E tem que falar E tem que falar Mas fala muito pouco Dos técnicos que não deram certo Quando é o brasileiro Que já está aqui Que está aqui dentro Acho que é mais maçante Sim, eu concordo E aí o cara vai embora Para Portugal O cara não está aqui Não vai ouvir Enfim, acabou Acabou o assunto Então eu penso assim Na minha época Foi a época dos interinos Dos da casa Não, você mudou O conceito de técnicos No Brasil Porque como ele dá certo E muito certo Aí o Inter Efetivou o Dair Helman O Botafogo Jair Ventura Cara, foi uma leva O Corinthians com Lázaro O Corinthians com Lázaro O Corinthians com Lázaro O Corinthians com Lázaro É, ainda reflexo disso Mas o Carilli Ele é o símbolo Dessa aposta Nos interinos Então assim Tem que falar sim Eu acho que tem espaço Para todo mundo A gente tem que aprender É claro Que o Jorge Jesus Que eu já tinha enfrentado Ele no Hilal Lá em 18 É um excelente técnico Mas olha o time Que o Flamengo tinha Daqui um pouquinho E olha o que ele fez depois As dificuldades Que o Jesus teve Depois na carreira Ele não conseguiu Ter o mesmo êxito Porque o time Era muito bom Você pega o Abel Time montado Estruturado Que se perdeu Poucos jogadores Lembrando de Corinthians Vai naquele período Que ganhou tudo Todo ano Era uma troca grande Desmanchou Desmanchou agora Um pouquinho esse ano Mas tinha uma base ali Forte Então por trás Desses bons técnicos Também tem uma ideia E uma estrutura Para segurar Mas o brasileiro Ultimamente o Cuca Ganhou títulos Dorival ganhou no Flamengo Ganhou no São Paulo Renato Gaúcho Renato Gaúcho A gente tem bons técnicos Sim Mas o que me incomoda É isso O cara vai embora Acabou não se fala mais E olha que foram muitos Ô Carilli Você ser muito sincero Quando você sai do Corinthians Em 2019 Novembro de 2019 Depois de ter sido Tricampeão paulista Consecutivamente Você teve oportunidade Para voltar E eu te pergunto Pergunto porque Muito se disse Através do próprio Ex-presidente André Sanches Que ele não trabalhava Com você Até onde isso é verdade E se teve chance De você voltar Ou não Oficialmente Não chegou nada Não sei se procuraram Meus empresários Eu com o Andrés Chico Nunca briguei E nunca tive uma discussão Com ele E por que ele dizia isso Então Não sei O que eu tenho que falar Do Andrés E do Corinthians É só gratidão Quando eu chego No Corinthians No Corinthians em nove Era ele o presidente A pedido do Mano E do Sidney Lobo Que eu não sei se Se você pegou São Paulo Ele tinha jogado Com ele no Paraná Ele fala com o Mano Mano com o Andrés Então eles me colocaram Dentro do Corinthians Então minha gratidão Ao Corinthians Que ninguém é maior Do que o Corinthians Ninguém é maior Que um clube Então Mas era o Andrés O presidente E sou grato demais Eu não tenho estudo Eu não estou formado Não tenho nada E daqui um pouquinho Do Baruri Eu estou dentro De um Corinthians E depois De tantas conquistas Juntos ali Em dezesseis Em dezembro de dezesseis Tem uma reunião Do conselho Para definir técnico E ali começou Meu nome Eu sei que a palavra Do Andrés Ela foi muito forte Roberto Era o presidente O Roberto Mas Não vamos começar assim Eu sei disso Então Tem o que Para falar desse cara Só tenho que agradecer E depois Em dezenove É ele que me traz Para o Corinthians De volta Porque aí você sai Para o Aueda Aueda Na metade de dezoito E você volta em dezenove Volta em dezenove Fiquei sete meses lá E foram O clube lá Pagou a multa aqui O Corinthians foi Pagou a multa lá Então eu Eu ainda não entendo Sobre isso Mas falando da minha parte Eu só tenho que agradecer Cara Não tem outra palavra De agradecimento ao Corinthians Ao Andrés E a todos que Que me ajudaram E ficou uma relação E ficou uma relação Com o clube Imagino eu Né Carilli É espetacular Né Imagino que o torcedor Do Corinthians Tenha a maior gratidão Pelo que você fez Poxa É claro que a gente tem que Está pronto Para pegar as oportunidades Né Eu ali me sentia muito pronto Depois de oito anos Né Não imaginava ser campeão Mas imaginava que eu ia fazer Um trabalho legal Tanto que na minha primeira coletiva Depois que eu falo Que eu aceito Meu time vai ser organizado De muita entrega Eu fui criticado por isso No Corinthians Não pode falar isso Mas eu acho que Se não for organizado Se não tiver entrega Já não vai conseguir outras coisas E assim Quando eu falo que eu sou abençoado Eu já falei isso muitas vezes É porque eu sou mesmo Sou grato demais Por tudo que aconteceu até agora Por que você acha Que o Lázaro Não conseguiu ter a sequência Você trabalhou com ele lá O Lázaro está lá há 20 anos Em 2016 Quando eu assumo os seis jogos Ele é o auxiliar meu Olha aí Ele que fica comigo no banco A diferença do Lázaro Para mim É uma só Você ganhou E ele na bola entrou Ele nunca quis ser técnico Ah É ele era um analista de desempenho E nunca quis Apesar de ser inteligente Eu sempre quis Entendi Eu acho que isso é Faz diferença Eu sei Estou falando até 16 Quando ele vai para a seleção Com o Tite E falava Não quero saber isso Não quero saber isso É e tem uma diferença Porque você disse Que quando assume Você define que A partir de agora Você não volta mais Eu não volto para o auxiliar E ele inclusive voltou Voltou porque Enfim Fez a experiência Voltou Você não Você daqui eu não volto Você me manda embora Com dois meses Eu estava fora do Corinthians Porque eu já não Segui como técnico Fui embora Tem essa diferença mesmo Você se arrepende De alguma coisa Até esse momento Do teu início Até agora Algum arrependimento Eu arrependo Eu não digo Que é arrependimento Mas algumas decisões Que eu fiz Querendo melhorar E acabou não andando No caso de 19 Falando de time Eu acho que eu troquei muito Não passei confiança Para o grupo em 19 Querendo melhorar Querendo acertar Tirar um pão E outro Eu tirei muita confiança Porque eu Mais uma vez Vendo uma das suas últimas entrevistas Você falou que errou Em alguma situação Dentro do vestiário Você defendeu o jogador Você acha que É o caso do Petralha Que eu vi você falando O Petralha xingou O Petralha não sei o que Você acha que Tendo um pouquinho Do conhecimento Do jeito que o Petralha é Que é o cara O que ele fez Com o Atlético Paranaense Quem gosta Ou quem não gosta Mas ele fez um trabalho ali Sim Eu acho incrível O trabalho que ele fez Com o Atlético Paranaense Aí quando você fala Ah eu defendi os jogadores Plausível pra caramba Será que Tinha que ter trocado Uma ideia Com o Petralha No individual Não Não Porque foi muito pesado Foi Foi E o que acontece Tudo tem que saber O porquê Mas assim Denilson Esse ano eu não sei como foi Mas essa história De você não jogar o estadual Isso foi muito ruim Pra mim Faz tempo Eu chego no começo Do Brasileiro Tinha cara ali em Abril Que não tinha um jogo No ano ainda É porque eles vendem isso Como algo positivo Pro atleta Colher frutos No final da temporada Mas tem esse ônus aí Eu acho que é sub-23 Que eles vão Um sub-23 E olha E olha que os nossos resultados Eles não foram tão ruins Eu estreio contra o The Strongs Ganhamos de 1x0 em casa Aí pega o Atlético Mineiro Que era o campeão brasileiro Perco de 1x0 Num jogo igual Perco de 1x0 Aí eu saio contra o Tocantinopes Ganhamos de 5 Pega o Flamengo em casa E ganha de 1x0 Aí eu vou lá pro Paraguai E a gente perde de 2x1 Na Libertadores E aí vem o jogo do América Numa sequência Que os caras não tinham O ritmo de jogo ainda Uma sequência pesada E perco o jogo lá de 1x0 Onde o time não jogou bem Mas não faltou vontade Os caras entravam dentro de campo Aí no outro dia Ele espanou Sem vontade Sem não sei o que lá Time de cagão Que não sei o que lá Peraí Eu não posso deixar passar isso Os caras se dedicaram Dentro de campo Se não ganhou Se perdeu Se é taticamente comigo Vem falar comigo Enfim Aí eu levantei Eu não aceitei isso E um time muito jovem Time muito jovem Ali você já percebeu E teve esse investimento Desse ano Ali você falou Aí você não tinha o Thiago Heleno Que era uma experiência Porque operou Pedro Henrique Que era outro Que já tinha jogado comigo No Corinthians Pegou Covid E não foi Pabllo atacante Covid E não foi para esse último jogo E a molecada Tinha muito Esse menino É tudo jovem O atacante Canóbio Canóbio Um jogador Muito bom Eu não podia usar o Vitor Roque Porque já não estava inscrito ainda Na Copa do Brasil Enfim Muito jovem E ali Eu não tinha esses jogadores experientes E sentiram lá na altitude A gente tomou de 5 Mas depois dessa reunião Eu já sabia que eu estava fora Muito bom Chico alguma coisa Para a gente partir para a parte final Não, eu estou aqui Só para liberar o Carilho Está muito legal Eu fico pensando Pensando assim Viajando na história dele De um técnico de futebol Que começa De uma forma assim Meio inusitada Já no Corinthians Ganhando O jogo da virada Talvez até da tua carreira Seria o Corinthians e Palmeiras Aquele? Com certeza Porque se buscar Exponcerrado o Gabriel Corinthians e Palmeiras O estádio não estava lotado Qualquer Corinthians e Palmeiras Vai lotar Então existia aquela Até de nós mesmo A gente perde o Gabriel No finalzinho do primeiro tempo Mas quem fez a futebol O Michael Palmeiras recém Campeão brasileiro em 16 E aí começa em 17 Favorito a tudo E o Corinthians ali Se organizando com o Interino Olha Chico É umas coisas que acontecem comigo Que eu Tem que ter um livro disso E o Kazin fazendo um ótimo jogo Segurando lá na frente Da Senos Gente boa né É uma figura Gringo da favela E aos 44 45 Da Cãibra Só tirei ele Porque ele deu Cãibra E estava jogando bem Entra o Jô Esquente escapa com uma bola Primeira bola que o Jô pega Gol Aí mudou 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 a nossa confiança Dos atletas Opa Dá A torcida veio junto Já no outro jogo Que era um time pequeno Já tinha mais gente Do que o jogo contra o Palmeiras Sabe Aí veio o Clássico Contra o São Paulo Os números no Clássico Assim É muito bom né Não não Impressionante né E aí Foi ganhando confiança Ganhamos o Paulista Por que você acha Que você tinha essa fama De ganhar Clássico Qual era a conversa diferente É Eu vou falar assim O que eu penso de Clássico 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 é a semana Que você menos trabalha É só aqui Só o tático Não Só a bola Porque aqui Bom já vem a pressão A imprensa já faz o trabalho Motivação já está pronta A imprensa já faz o papel O porteiro faz O cara da padaria faz O cara do estacionamento Já tem Tem Palmeiras Tem São Paulo Exatamente Então ali Motivacional E o Muricy fala muito né Motivação O cara que está no time grande Mas enfim Mas eu penso muito sobre ele O cara que está trabalhando Nesses clubes Você tem que falar de motivação Não perder tempo com motivação Perder tempo Com tática Com organização Com né Clássico então É o que você trabalha menos A beira do campo É o que você fica mais tenso Nossa senhora Karen Coloca o fone Só para a gente Para a nossa parte final Opa Eu vou fazer a minha última pergunta Que eu adoro essa última pergunta Ai meu Deus Aquela pergunta lá Acho que eu adoro Aquela perguntinha Aquela lá Por favor Dionis Uma pequena homenagem Fala sogrão Passando aqui Para te mandar um abraço Dizer que eu sou muito feliz E contente Com a nossa proximidade E nossa amizade Te desejo sempre o melhor Estou sempre na torcida Aqui com você Oi pai Passando para dizer Que eu tenho muito orgulho Do homem Do profissional E principalmente do pai que você é Que é um pai exemplar E também tenho muito orgulho De ser sua filha Um beijo Boa tarde Boa noite Meus amigos Mais uma oportunidade Que temos Para falar do meu filho Profissional Da pessoa Fábio Carini Temos muitos orgulhos De falar dele Da pessoa que ele é Do profissional que ele é Isso é um orgulho muito grande Para nós familiares Porque Uma pessoa que lutou muito Para chegar onde chegou Muitas vezes as pessoas Não sabem o caminho Que ele trilhou O que ele passou O que ele teve que engolir Mas não estamos aqui Para reclamar da vida não Sim para agradecer Ao nosso bom Deus E a todas as pessoas Que ajudaram ele Nós familiares Muitos amigos Pessoas que apareceu No caminho dele Que com muito orgulho Com muito trabalho Com muita dedicação Contribuíram Para que ele chegasse Onde ele chegou Isso para nós Pais Esposa Filhos Amigos É uma coisa De muito orgulho De muita satisfação Temos muito A agradecer Por tudo Que ele passou na vida E por tudo Que ele encarou E chegar onde ele chegou Sempre com honestidade Com dedicação E respeito Com certeza Ótimo pai Marido Filho E eu admiro muito Como profissional Na conduta Do trabalho dele Sempre honesto Humilde E fazendo tudo certo Na vida O que eu posso falar Do meu filho É o seguinte Foi um rapaz Que nunca deu trabalho Para a gente Sempre educado Respeitando Todo mundo Dá atenção Para todos Está onde está Não teve mudança Com ele Trata-se todo mundo Igual Então é a satisfação Que a gente tem De ser essa pessoa Que ele é Honesto Carinhoso Preocupado Com a família Tudo que ele fez Com a gente Foi tudo Com sacrifício Não foi fácil E chegou onde chegou Graças a Deus O que eu tenho Para falar do meu pai É que eu tenho Muito orgulho dele E admiro muito ele E hoje ele me dá Todo o apoio No futebol Fábio Nós amamos você É o São Paulino Chegou devagarinho E conquistou todo mundo O marido Da minha filha O teu genro Fez a média Ali agora Que média Malandrão Conquistou todo mundo Obrigado Se aproximando agora Sogro Malandrão Fala bem Comunicativo Muito obrigado Muito legal Carilho Bom Agradecer Pela tua presença Aqui no podcast A gente Faz esse momento Gratidão Porque a gente sabe É o quão Eu sempre me emociono Porque a gente Sempre abre mão Obviamente Para conquistar Os nossos objetivos Os nossos sonhos Mas sempre tem Esse suporte Que são as pessoas Que realmente Aguentam ali O nosso mau humor Perder um jogo A nossa alegria Quando ganha jogo E assim Eu nunca me vi treinador Porque eu acho Que é uma profissão Realmente muito desgastante Tem que ser muito apaixonado E você mostra essa paixão Pelo seu trabalho Então assim A nossa equipe Agradece muito A tua presença Deseja para você Todo o sucesso do mundo A gente vai estar sempre À disposição Foi um orgulho Muito grande Que eu falo Sempre para o Chico Quando eu tenho A oportunidade De conversar Com treinadores Com pessoas Que jogaram futebol Até outras pessoas Que trabalham Com muito futebol A gente já recebeu Aqui diretores Enfim Várias outras pessoas De outros segmentos Mas especificamente Futebol Por eu ter vivido Isso na pele Eu tento De alguma forma Tentar retribuir Com esse carinho Com esse gesto De homenagem E tal Aí a pergunta Que eu quero te fazer É que eu sempre faço Ultimamente Nos últimos podcasts Eu já me fiz Eu já me fiz Essa pergunta O que eu diria Para o Denilson De hoje O Denilson Lá de Diadema Com 18, 19 anos E aí eu te pergunto O que o Fábio Carilli Com 19 anos Que foi fazer o teste Lá no 15 de Jaú Diria para o Fábio Carilli Hoje Ah Denilson É Pô É Agradecer mesmo Essa homenagem É Tô um pouquinho Até Sem palavras Mas é Acho que é a minha essência Que é continuar com isso É Falar para mim De continuar acreditando Naquilo que eu Que eu penso Profissionalmente falando Sim Se eu tivesse Tido ganho de dinheiro No futebol Como atleta Talvez não teria sido técnico Que foi ganhar dinheiro Depois de ir como técnico Para 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 dar uma melhor vida Para todo mundo E As coisas deram certo Para todos nós Mas assim De continuar sendo Esse cara Correto Eu sei que eu sou muito correto Claro que a gente Vai sendo experiente Vai parando de Vai fazendo outras coisas Que ele atrás não fazia Acho que é isso Acho que é isso Parabéns Não sei se eu consegui Te responder Parabéns Quando eu vi ali Teus pais Mostra muito Da simplicidade Para tirar Mostra muito Da simplicidade Da tua família E você reflete Essa simplicidade Muita personalidade Espontaneidade Nas respostas A gente vê Uma seriedade E espontaneidade Nas respostas Essa espontaneidade Que disse ele No começo da entrevista Que até o prejudicou Em alguns momentos Porque ele aprendeu A ser técnico E a dar entrevistas Como técnico Na prática E muitas vezes Acho que você Chegava depois E falava Rapaz Não devia ter falado isso No começo Chico Nossa Ele vai lá pra frente E fala O pessoal da imprensa Que legal Daqui um pouquinho Já tá falando demais O que eles querem Tinha gente da imprensa A gente não sabe O que a gente quer Essa imprensa Porque a gente adora Uma manchete Sabe o que eu penso Chico Então quando você Falava mesmo Falava Cara olha O Carilli falou Tipo assim Tem tempinho Pra falar sobre isso Por favor Eu acho Que a imprensa Tinha que receber Melhor Que nem eu Que nem muitos outros Que tentaram Porque muitas vezes A gente falando O que realmente acontece Eles vão poder opinar Sobre uma coisa Tem coisas que ficam no ar E cada um fala o que quer Vou te dar um exemplo O Luxemburgo Que você elogiou Aqui o trabalho O que me incomodava nele Eram as entrevistas Porque ele O Luxemburgo Foi muito na defensiva Pra esse último trabalho E aí ele não queria Falar sobre o jogo E você Humano Tite Cara É uma realidade Muito diferente Dá gosto de ouvir Porque vocês falam Do jogo Vocês falam Não eu troquei esse cara Por causa disso Porque eu precisava Da amplitude Porque não sei o que Vocês explicam O Luxemburgo Me incomodava muito isso Ele começava a fugir Porque ele não queria Dar arma pro adversário Sei lá O Luxemburgo Tava numa nóia Ele não queria falar Então é exatamente isso Você falava Não eu tirei esse cara Por causa disso Não o time não tava jogando bem Você dava real E aí teve aquela né Que você falou Do caminhão de dinheiro né Essa foi boa né Se vierem dois né Um por um caminhão Eu não saio Mas se vierem dois Mas assim É que a gente A gente Não tem amizade assim Eu quem me conhece Eu falo E falo brincando E continuo com a cara séria Então eu dei muitas entrevistas Como se eu estivesse Num barzinho Conversando com os amigos É isso E eu acho que a gente Não entendeu Esse teu jeito Acho que foi isso Entenderam Do modo geral Até Eu não brigar com a imprensa Tá Depois eu dei muita arma Depois que eu comecei os confrontos É porque saiu uma notícia Que você ia pra um time Do Al-Rilau né Aquela ali E aí você Essa história aí Muita gente Desmentiu Mas foi uma verdade Essa entrevista Ela acontece na Venezuela Numa quinta-feira Que a gente ganhou De 7 a 2 Lá pela Libertadores Olha o Fábio Carino Ele ganhou um jogo de 7 7 a 2 Aí o retranqueiro Caraca E esse time Tinha ganho do Independente E tinha ganho do Milionários lá Olha aí Ele foi ganho de 7 Boa Boa Não tem que contar as vitórias também E lembra A gente tem que lembrar Aí Isso foi numa quinta E não tinha nada de propósito Todo mundo falava Que eu ia pro Al-Rilau Isso Pra o Al-Rilau Ó Al-Rilau E não tinha E eu tinha falado né Aí Vem uma pergunta E eu que se negocia assim Aí tá o Jadson do meu lado Que é uma figura Que gosta de uma resenha Pode buscar O Jadson começa a rir E o cara Que eu sei quem é Claro Hoje Estamos tentando Ficar mais próximo Tá vendo né Bruno É Já se acertaram Eu sei quem é Eu sei quem é Eu sei quem sabe quem é Mas ele ficou louco comigo E começou Por causa dessa resposta aí Mas aí eu te pergunto uma coisa Se chegarem dois caminhões Eu vou mesmo Já tô falando Um eu não vou não Mas dois eu vou pensar É isso Agora eu te pergunto O que que é um caminhão de dinheiro pra você E o que que é um caminhão de dinheiro pro Cristiano Ronaldo Ah é bem diferente O meu caminhão com o dele Sabe É bem diferente Porque o Fábio vai ganhar 20 milhões de dólares Não tinha nada disso Era muito dinheiro Era uma coisa muito boa Mas o que que é um caminhão de dinheiro Se colocar 10 mil reais aqui pra muitas pessoas É um caminhão de dinheiro Exato Exato Pra muito Pra alguns Depende da perspectiva de cada um Entendeu Com certeza Mas até eu explicar isso aí Então obrigado Obrigado É muito vitorioso Sem palavras Sem palavras mesmo Eu que agradeço Muito legal mesmo Ter tido Pô Brunão Obrigado Atrasou um pouquinho mais É Não vou pagar esse mês Atrasou um pouquinho mais Obrigado Tá bom Obrigado Bom Mais um podcast Mais um episódio Podcast de Nilson Show com Chico Garcia SportsBets.io Grupo Vibra Braço digital do grupo Bandeirantes Experiência Mais um pra conta Chiquito Valeu irmão Tamo junto Carilli Obrigado mais uma vez Tá bom Professor Mestre Professor Até o próximo episódio gente Valeu Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio